Três Mulheres, Três Assassinas Ícones, celebridades e estrelas do crime no Brasil se tornaram best-sellers pela mão do ótimo escritor Ulysses Campbell. Se os livros já nos conquistam pelas protagonistas principais, as histórias paralelas traçadas por Ulysses nos mantêm ainda mais conectados à narrativa do autor. Confira agora este bate-papo com Ulysses, que conta mais detalhes desses outros personagens que habitam as páginas de seus três títulos e que não deixam nada a dever para as vilãs da capa. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Já estamos no ar? Já estamos no ar. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho, marque nas suas mídias sociais. Se puder, seja um membro. Se não puder, está tudo certo. Faz parte da vida ficando aqui do começo ao fim, já ajuda muito. E, se puder, indica também para os amigos. Mas para a gente legal, que a gente não gosta de gente chata, não é, Ulisses? É, indica para os inimigos também. Ah, não, inimigo eu não quero, não. Eu não tenho, porque inimigo tem que ter a mesma qualidade do amigo. Não, não, os inimigos dos amigos que estão indicando, não os seus. Mas é inimigo de alguém. É de alguém, alguém, sempre é inimigo de alguém. É, sempre. Olha, estou aqui, fala. Agora eu estou dramaturgo, tem o protagonista e o protagonista. Tem que ter conflito sempre. Tem que ter conflito, sempre. Eu estou abre para a gente conhecer aqui a Michelle, estamos esperando, está vindo mais uma pessoa. Se vocês ouvirem barulho, é porque essa outra pessoa, a Patrícia, está chegando para visitar aqui o estúdio, talvez faça barulho da porta. Mas aqui estamos com a Michelle, que olha que bonitinho a Michelle fez. Olha que fofo isso aqui. Eu ganhei também o presente da Michelle. Esse é o papel dela, ela que faz o papel. Nossa, eu rasguei. Ele que faz também, mas olha, esse daqui é da doutora Rosângela, e tem o doutor Carlos também aqui. Ela fez passando de lá. E vão ganhar. Olha que fofo, muito fofo isso aqui. Obrigado. Michelle, eu ganhei da Michelle. Ela ganhou o bloquinho. Que eu já estou usando. E essa caneta aqui foi a Angela que fez, que bonitinho também está aqui, escrito do crime, com duas odades aqui. Também eu dei uma para o Ulisse, uma para a Michelle. E vamos aqui, porque o assunto que urge o Ulisse, são dois. Um é a Rihanna, no Super Bowl ontem. Que eu não vi. Não vi, foi uma coisa. E o outro que é Suzana e Von Richthofen. Já vamos começar pelo quente, dentro desses crimes que a gente vai trazer. Mas Suzane agora virou marca, não é? Virou. Está costurando para fora. Está costurando para fora. Ela está fazendo o quê? Eu li que ela está com um ateliê, não é isso? É, ela montou. Ela está com uma rede social que está bem bombada. Chama Sua Entre Linhas. Sua Entre Linhas? Sua Entre Linhas. É até dúbio, não é? Porque, tipo, entre linhas, que são coisas escondidas. E Entre Linhas, que é entre as linhas do tricô, da costura dela. Aliás, uma coisa, o Ulisse vai estar quarta-feira. Quarta-feira, dia 15, na Livraria da Travessa, no Shopping Leblon, no Rio de Janeiro, com uma noite de autógrafos. Uma noite de autógrafos. Está todo mundo me perguntando, é gratuito? Precisa comprar o livro? Não, não precisa comprar o livro. Quem já tem o livro, pode levar lá para eu autografar. Quem não tiver o livro e quiser comprar, vão ter os três livros para vender lá. Que horas? A partir das 18 horas. Das 18h30 às 21h30. O evento é gratuito. Vai ter um vinho, vai ter um bate-papo. Vai ter um vinho, vai ter um vinho. Agora eu exijo toalhas brancas. O Paulo, da editora Matrix, diz que vai me colocar no ar. Porque eu sempre exijo... Está ali, inclusive, o convite. Isso. Vai ter um bate-papo depois com você? Você vai ler livro? O que você vai fazer? No Rio de Janeiro? Não, a gente... As pessoas perguntam muito sobre os livros. Mas você vai conversar. Nos que eu tenho participado, é. Eu fiz um em Brasília, fiz um em Belém, fiz aqui em São Paulo. Eles fazem perguntas sobre o livro, sobre a vida dessas criminosas, sobre os batidores do livro. Tipo o que eu faço aqui? É. Aqui, até os três livros do livro, eu vou falar uma coisa. Quem não pode ter sorteio, gente, o povo fica pedindo sorteio. Sorteio é uma coisa muito séria no Brasil. Quem cuida disso é a loteria, via o Ministério da Fazenda. É uma confusão. Então, para a gente poder, o Ulisses vai autografar esses três livros. Quem mandar a melhor pergunta via superchat vai ganhar os três livros do Ulisses autografados. Inclusive, hoje eu fui pegar lá na Livraria Drummond, que é aqui, no Conjunto Nacional. Eu peguei os livros, estava passando lá no caixa, deu o cara, olha, eles são ótimos os livros. Inclusive, o Ulisses, ele tem um Instagram muito divertido, chamado Mulheres Assassinas. Por que você não segue? Eu fiquei assim, ó. Eu falei para ele, é que ele está vindo aqui no meu carro. Você não quer achar o canal? Se ele estivesse assistindo o pessoal da Livraria Drummond, aqui... Tu tem que falar, sim, 30% dos seguidores fui eu que fiz. A verdade é lá na noite de autógrafo, né? Não, aqui, de tanta gente anunciar. Toda vez que eu venho aqui, vai... É bom? Bom, sim. Ah, então é bom para você, é bom para mim, é bom para quem assiste. Eu sempre falo, Mulheres Assassinas no Instagram é muito mais interessante do que o meu Instagram, porque as pessoas ficam me seguindo, mas as coisas de crime, eu posto tudo no Mulheres Assassinas. Tem duas meninas que me ajudam a cuidar, a gente fica atualizando sobre os crimes atuais também. É ótimo, eu vou me atualizar lá. Inclusive, de Suzana, eu fui me atualizar. Porque lá é que eu descobri que ela estava virando essa costureira. Sim, a gente deu o furo lá, porque assim, como o livro da Suzane... Eu queria aproveitar para fazer uma correção, porque lá atrás eu disse, inclusive aqui, que eu comecei a dizer, que o livro da Suzane vai ser ampliado, vai ser reeditado. Eu estou falando isso para todo mundo. É, então, eu queria... Nem corrigir uma informação, mas é porque tu sabe que a gente vai se reunindo, as coisas vão mudando. Esse livro, ele não vai ser substituído, ele vai continuar. O Suzane Assassino e Manipuladora vai continuar, que é esse que faz parte da trilogia que você mostrou. Não é um livro repetido. A gente não vai... O novo livro vem com histórias novas, porque está todo mundo perguntando ou me dizendo pelo Instagram, eu vou esperar sair um novo. É um outro livro. As histórias paralelas desse livro, por exemplo, que são o maior chamariz, que é o que dá musculatura para o livro, essas histórias não vão estar no livro novo. O livro novo vai trazer outras histórias. Eu já contei para você, mas eu vou seguir o teu conselho e manter o elemento de surpresa. As histórias paralelas, elas vão ser muito mais fortes e vão seguir um único tema. Quem for inteligente, pesca qual é o tema, que é até meio óbvio. Mas é isso. Por quê? Porque para não repetir, primeiro que Tremembé já foi, né? Suzane está fora de Tremembé. O livro vai ser ambientalizado todo fora de Tremembé. Tremembé, ou seja, Suzane antes de entrar em Tremembé e depois de sair de Tremembé. Com a biografia dos pais dela com muito detalhe e a infância dela. Uma coisa muito legal, Beto, e já no Semiaberto. Uma coisa muito legal que, como as pessoas já sabem que eu estou fazendo essa pesquisa, as pessoas estão me procurando, por exemplo, as pessoas que estudavam, que eu não sei se ela vai continuar o curso dela lá em Taubaté, as pessoas que estudavam com ela no curso de Biomedicina, já estão me procurando, assim, sabe? Para contar como era a vida da Suzane no meio acadêmico. E é uma coisa muito maluca, assim, sabe? A escola mudou um pouco a rotina dos alunos, por causa da Suzane. O advogado dela, junto com a diretora, foi na sala. Porque quando você faz alguns cursos, não sei se na época que você se formou era assim, você vai fazendo matérias com turmas de outras disciplinas, com turmas de outros cursos. Sim, você tem outras disciplinas e vai puxando. Então, eles foram mapear todas as turmas que ela ia ter aula e foram lá dando aviso que não podia bater foto, que não podia ficar perguntando sobre o crime. Por que ela é uma celebridade ou por que ela é uma criminosa ou por que ela é uma criminosa célebre? Eu acho que ela é um híbrido disso tudo. A Suzane, ela é uma criminosa. Vamos por ordem. Ela é uma criminosa porque ela matou os pais apauladas no... Ela não foi ela que bateu na apaulada. É, mas... Mas ela organizou. Não, mas assim, na... Ela podia ter salvado os pais, ponto. Conceitualmente, ela é uma assassina. Então, ela não tem como ela se assassina sem não ter matado alguém. Entendi. Então, quando você... Na sentença da Suzane, quem lê a sentença na íntegra, o juiz coloca ela como autora, mentora intelectual do crime, chama ela de assassina e diz textualmente que ela matou o pai. Porque existe uma figura de linguagem aí que é assim, você não tem as mãos sujas de sangue, mas os seus pais só morreram porque... Você sujou a mão de sangue. Porque você planejou e orquestrou e... Ela só não foi lá matar, mas a morte dos pais dela existe por conta da decisão que ela tomou. Então, é amenizar a condição dela de assassina, ficar chamando ela de mandante. Não, ela não é mandante, ela é assassina. E também mandante. Não, concordo. É tipo a Flor de Liz. A Flor de Liz matou o marido. Sim. Ela matou o marido. Tem aquela coisa. Se ela não tivesse decidido, os pais não teriam morrido. Sim. Ninguém... A morte só existe porque ela quer. A Flor de Liz, o Anderson só morre porque ela quer. A Liz Mattsonaga realmente... Não, essa aí ela não terceirizou. Essa foi do começo ao fim. Ela não terceirizou. Nada. Uma outra coisa também que faz a Suzane ser uma assassina nessa escala da periculosidade, inclusive acima dos irmãos Cravinhos, é porque ela seria a única beneficiária do crime. Então, é isso. É por isso que quando eles querem medir ali a participação do crime... E é tão incrível isso, Beto, que o mandante sempre sai com uma pena maior do que o que executou. É até meio... As pessoas às vezes nem entendem, né? Poxa, mas eles foram lá, cacetaram, mataram o outro e ainda enfiou lá o negócio no crânio para esfacelar o crânio da dona Marísia e pegou uma pena bem branda. Tipo, comparado... Branda não. Pegou uma pena menor comparada com a Suzane. É porque ela era filha, ela era a única beneficiária. Sem ela nada existiria. Ela que quis, ela que organizou. Sim. Ela é a real mentora e a maior assassina de tudo. Então, aí só complementando a resposta. Então, primeiro ela é uma assassina, aí depois ela se torna uma celebridade. Muito em função daquele estereótipo que no Brasil, infelizmente, a gente tem isso aqui, né? Ela é branca, ela é bonita, ela é rica. Ela foi parar no microcosmo onde a população carcerária é o oposto disso. Então, ela se destaca. Ela se destaca. Tem elementos no crime da Suzane que faz ela tornar essa mulher fatal, que é, além desses elementos que eu citei, dessas características, é o fato dela ter ido para um motel logo depois do crime. Então, aí tu envolve o sexo. A questão dela ser muito sedutora. Os delegados que investigaram o crime contam que ela ficava o tempo todo jogando cabelo, jogando charme, se beijando, beijando o Daniel durante os depoimentos. Ali no DHPP, no corredor, que só quem já foi lá sabe que é impossível ver essa cena. Então, isso traz uns elementos que ela vira essa mulher fatal e, aí, depois, ela sai da cadeia, a imprensa começa a ficar na cola dela. Então, ela se torna uma celebridade, muito em função do crime, pela quantidade de vezes que ela aparece na TV, no noticiário, com fotos sempre bonitas. Você viu que, no enterro, ela estava com aquela barriga chapada com a barriga de fora. Então, vem todos esses ingredientes que transformam um criminoso em celebridade. Entendi. E ela... E ela fatura com isso. E ela fatura com isso. Ela fatura. Na faculdade, foi por conta de ser a Suzane criminosa, famosa e tudo mais. Quando eu entro na faculdade, ela já estava com a imagem de celebridade consolidada. Então, é como realmente tivesse alguém muito famoso ali e os alunos começaram a ter aquela reação de que tem uma pessoa famosa, que eu quero fotografar, eu quero ver o que ela está fazendo, eu quero saber que roupa ela usa, qual a cor do cabelo, que tintura é aquela, qual o esmalte que ela está usando. Começou muito isso. É porque das suas três assassinas, das suas três mulheres assassinas, que eu sempre encabeço a campanha Não Pare na Trilogia, porque continue com as mulheres, com os homens, com quem você quiser assassinos, eu diria que a Elisa Matsunaga é a única que você consegue se empatizar. Eu ou... Eu, eu. Ah, você, tá. Eu digo o leitor, vai, vou pegar. Já te falei que você... Sim. O seu livro e a minissérie da Netflix mudaram muito a minha visão sobre o que eu tinha. Eu tinha uma visão muito gelada da investigação de uma mulher fria, calculista, blá blá blá. Eu não tinha todas as informações que você traz da construção dos personagens ali que eu digo, o Marcos construiu sua assassina. Sim. Não fosse ela, eu teria sido outra pessoa, porque ele pedia. As outras duas, ela já não tem, você não consegue construir essa empatia com ela. Então, eu queria fazer agora, porque para bagunçar um pouco, eu queria fazer um contraponto, porque, inclusive, eu já estou cansado das pessoas virem e dizerem que eu passo pano para eles. Você não passa pano para eles, você conta uma história. Não, mas vai ser muita mensagem. Inclusive, outro dia, eu publiquei o negócio lá da Elize, daqui a pouco publiquei o negócio lá da Suzane, e muita gente começou... Tu já reparou a diferença de tratamento de uma para a outra? A Suzane, tu sempre chama de assassina, e a Elize não. A Elize não é. A Elize, no máximo, aliás, no mínimo, é a mulher que esquartejou o marido, mas nunca é assassina, assassina. Eu vou te ser bem sincero, sim, é verdade que as pessoas simpatizam mais com a Elize, muito em função da vítima, quem é a vítima. Então, quando você fica sabendo o perfil da vítima, isso eleva muito em conta a questão dela ser uma mãe que tenta acertar as contas com a filha, então isso humaniza, faz com que você tenha uma empatia, mas eu te diria que entre a Elize e a Suzane, eu tenho mais medo da Elize, porque a frieza da Elize, a Suzane, apesar dela ser esse monstro, matou o pai apaulado, manipuladora, mas a Suzane, ela tem um arco ali de... Ela matou muito por interesse financeiro, ficou muito claro que era por motivo financeiro, tem aquele motivo poético lá, dela, ah, eu me matei para viver meu amor em paz, para ganhar liberdade, aquela história lá do passarinho na gaiola, mas a Elize, ela demonstra uma frieza no esquartejamento que eu acho assustadora, sim. É, aquilo que você contou que nem a tia dela quer que ela doima na casa dela. E o Guido Palomba fala que a Elize, ela é muito mais perigosa do que a Suzane. E há também uma teoria, uma tese de que os interesses da Elize pela filha não são só maternos, que ela tem interesses financeiros. Ah, em cima da herança que ela vai ter. Sim, em cima da herança. Por isso que a família tenta recuperar. Tem um laudo psicológico da Elize que a psicóloga escreve que ela tem laudo de psicopatia, então isso também já coloca ela ali numa outra caixinha. E essa psicóloga, quando ela destrincha o laudo, as características análogas à psicopatia da Elize, ela fala, ela elenca ali uns exemplos de mulheres psicopatas que se aproximam de filhas, entes queridos, muito em função da psicopatia. Tipo, é uma forma, inclusive, de chamar atenção, é uma forma de ela tentar demonstrar que ela é humana. Ou seja, tem essa camada na Elize também que... Organizada, então, para ela... Essa tal máscara social que ela vai construir. Tem isso. Então, assim, tipo, eu não passo o pano, eu não acho... É uma coisa que a gente estava nós dois conversando antes, que você fala assim, a Suzane está usando o crime para conseguir... Quanto custa mesmo as coisas que ela está vendendo? Depende. Você quer comprar o quê? Você quer um pai de sandália havaiana? Você me contou. Você quer uma capinha para o seu celular, uma bolsinha com zíper, tem? Ela que faz, é isso? Ela faz o quê? Ela cola a coisa nas coisas? Assim, ela trabalhava na oficina de costura de Tremembé. Lá era uma escala semi-industrial. Inclusive, eles fabricavam os uniformes dos próprios presos, os uniformes dos agentes de penitenciária, de segurança penitenciária. Então, ela tem... Ela aprendeu a fazer. Ela tem uma profissão. O ofício dela é esse, exatamente. Mas, pelo que eu estou acompanhando ali, ali na oficina eram várias costureiras, eram várias modelagens, era uma equipe grande. Só que aí, agora em Tremembé, em Angatuba, onde ela está, dá a entender que é autoral, que é tudo dela. Só que aí, pela quantidade de coisa que ela está vendendo e a escala com que ela está oferecendo no Instagram, eu acho que não é ela que está fazendo. Eu acho que ela está assinando, o que é comum, inclusive, porque quem achar que o Ricardo Almeida... Não, sim, mas espera um pouco. ... está lá costurando, não está. Não, tudo bem. O Ricardo Almeida, hoje ele pode ter pessoas fazendo os modelos que ele cria, porque ele um dia fez, ele sabe fazer, ele batalhou para ser o Ricardo Almeida. Suzane está batalhando para ser a Suzane. Mas ela já saiu Suzane, mas ela já saiu com funcionários, assim? É, até onde eu sei. Engraçado que tem gente da própria família que fica me mandando as coisas. Às vezes me manda uma coisa que ela vai publicar, quando vê o negócio que já entra, ela publica depois. Mas tem um lance que é assim, não aparece ela filmando, ela fazendo. E também ela abriu lá uma caixinha de perguntas que... Ah, mentira. Ela abriu. Ela abriu nesse... Como é que é? Sua entre linhas. Vamos fazer o Merchanda, que ela precisa, né? Sua entre linhas. Sua, eu te mando a nota depois. Gente, mentira. Ela fez... Que bonitinha. Gente, eu publiquei. Ela estava com um negócio, ela estava com um pouquinho seguidor. Aí eu botei lá e tal. Daqui a pouco ela estourou o seguidor. Porque o Léo Dias foi lá no Mulheres Assassinas, pegou. Só que aí eles me ligaram, a equipe do Léo, me ligou o pessoal do UOL também, que eles queriam dar a... Isso é um furo de reportagem, né? Ele estava no Mulheres Assassinas, que apesar de eu ser jornalista, não fica claro que aquilo é um perfil jornalístico, né? Parece que é o perfil do livro. Aí eles ficaram com medo de ser fake. Isso é a Suzane mesmo que está fazendo? Porque aqui fala que é uma Josiele. Quem é a Josiele? Eu falei, cara, é a Suzane. Aí mesmo assim o Léo Dias, quando ele dá a nota, ele coloca assim, segundo perfil, Mulheres Assassinas, administrado pelo Ulisses, que é o autor do livro tal. Mas quem é a Josiele? Ela se coloca como Josiele? A Suzane? Não, a Josiele... É assim, vou... Daí que eu tenho que me organizar aqui para botar quem é a Josiele na fila do pão. A Suzane, quando ela estava prestes a ir para o semiaberto, ela tinha uma colega de cela chamada Luciana Alberg, que recebia a visita da Josiele e do Rogério Alberg. Aí esse Rogério Alberg mandou dizer pela Luciana que achava a Suzane uma gata. A Suzane olhou, disse, olha, muito obrigada. Tipo assim, achou o cara nada a ver para ela e dispensou. Aí logo depois a Suzane é chamada pela justiça, porque ela já teria direito a semiaberto e ela tinha que dar um endereço para ir. Porque uma das condições para você ir para o semiaberto é ter o endereço para fornecer à justiça, que a justiça vai ligar para saber se você está lá. Ela disse que não tinha, porque ela matou o pai e a mãe, quem vai receber? Ninguém. Aí a justiça disse, então vai achar um endereço para ir e você volta aqui para a gente conversar. Aí ela procura a Luciana, hum, o teu irmão até que é bonitinho. Aí ela começa a namorar o Rogério para poder ter o endereço. Que é de Arassatuba, Angatuba. Que é esse endereço. Aí os laços, que aí a Luciana Oberg, ela deixa de ser uma simples colega de cela e passa a ser uma cunhada. Então ela estreita os laços, tanto com a Luciana, quanto com a Josiele. Então ela fica indo para essa casa, nas saídas. No aberto também ela foi para lá. Só que o namoro com o Rogério já acabou. Acabou o namoro, ela parece que está namorando um outro rapaz, mais a Josiele continua recebendo, acolhendo ela lá. O que tem de mais interessante, que eu sempre gosto de, eu faço questão de frisar, porque quando conta assim, parece que a vida é muito bonita. Nossa, que legal, acolheram a Suzane. Mas por que essa família acolheu a Suzane? Porque lá também tem essa Luciana, que é uma criminosa. O crime da Luciana é muito mais horrendo do que o da Suzane, porque ela estuprou, junto com o marido e um amante, os três eram boxeadoras, eles estupraram duas meias irmãs da Luciana de seis anos de idade. Ela grava ainda, que você escreve bem no livro isso, que ela grava e joga... O lance era o seguinte, as duas meninas eram filhas do pai dela, mas não era da mãe, por isso que era meio irmã. Como a Luciana tinha um outro filho da mesma idade, das duas meias irmãs, o pai da Luciana costumava levar as duas meninas para brincarem na casa dela com o filho dela. Só que aí teve um dia que o pai deixou lá, ia buscar à noite, mas aí caiu uma chuva torrencial e o pai não pôde ir buscar. E aí ela disse, não, deixa elas dormirem aqui, que amanhã eu levo. Só que aí ela pegou o telefone e ligou para esse amante dela, que é um bom boxeador de 12 metros de altura para ir com o marido para violentar as duas crianças. Aí ela pega a chupeta, ela fica colocando na tequila e fica dando para as meninas para adopar e depois os dois caras começam a estuprar as duas meninas e ela começa a filmar. É uma coisa tão asquerosa que esse amante dela, ele falou, cara, eu não consigo, não dou conta, sabe? Do próprio grupo. Não, aí ela diz assim, não, consegue sim, vira de ladinho que você consegue. E ela filmando tudo, ela filma. Aí ela pega esse filme, ela narra, ela filma e faz, não sei o quê, vai organizando o estupro. Aí ela estava num grupo de pedófilos, eu vi esse grupo, Beto, eu só faltei vomitar. Nesse dia que eu vi esse grupo, eu falei, não para, isso é demais, isso até para mim é demais. É um grupo que é no WhatsApp? Não, não era no grupo no WhatsApp, não, era um grupo de... Na Deep Web, não? Não. O que era antes do WhatsApp que a gente fazia grupo? Era o... É um grupo de uma rede social fechada. Facebook? Era um grupo fechado, não era no Facebook, não. O ICQ, não? O Messenger? Tinha grupo no Messenger? Eu estou tentando aqui puxar tudo o que eu fazia. Eu acho que era um grupo... O Orkut tinha grupo, Tinha que ser... Era uma comunidade. Comunidade. Era uma comunidade. Comunidade. Comunidade, exatamente. Aí, nessas comunidades, nesse grupo, o que tinha nessa comunidade? Era um grupo de pedófilos. Então, tinha fotos, eu acho que era um blog fechado. É porque, geralmente, eles vão para a Deep Web. É. Para não serem... Eu não vou lembrar agora que faz muito tempo que eu consultei esse processo, enfim. Aí, nesse... Ah, você não entrou no grupo? Você viu pelo processo? o grupo já estava no processo. Ah, então é a Deep Web. É. Já tinha os prints lá, tudo. Deep Web. Inclusive, numa parte lacrada, porque de tão nojento que era. Aí, os pedófilos costumavam postar nesse grupo fotos de criança. Era uma coisa assim, bem nojenta. Por exemplo, eles viviam nas redes sociais, por isso que eu falo para minhas amigas que têm crianças, que têm adolescente e criança, que ficam postando aquelas fotos inocentes de criança, tipo de menina de oito anos, só de calcinha, está lá brincando na piscina e posta. Eu falo, bota esse teu insta fechado, porque eles capturam essas fotos e ficam trocando, como se fosse figurinha, um trocando com o outro. Aí, quando a Luciana postou o vídeo que ela fez, até os pedófilos ficaram chocados. Disseram, nossa, não, isso aqui é demais. Mandaram para o Conselho de Tutelar, o Conselho de Tutelar denunciou. Espera aí, o grupo de pedófilos, dentro do grupo de pedófilos, que denuncia essa mulher... É, a Luciana Alberg, que agora é a auxiliar da Suzane. E a Josiane, quem agora me perdi? É a Luciana, que é a pedófila, a irmã da Josiele, que administra o... O Instagram da Suzane. Que grupo bonito de pessoas. O que eu digo assim, eu já ouvi essa história. Primeiro eu li. Porque no livro está com bem detalhe. Está super. O negócio que eu acho mais interessante é que aí ela procura, o cara procura um advogado, aí quando chega o advogado, meu amigo, tipo assim, você é indefensável. Não quero você. Está mais ou menos como o pastor Jorge Val. Sim. O pastor Jorge Val, que ia ser julgado em março, agora sabe esse caso, do Cauã e do Joaquim. Ele ia ser julgado em março, já passou para abril, porque ele está desde 2018 para ser julgado e não consegue porque você... Ele não consegue defensor. Sim. É igual também o médico, o anestesista. Também ninguém está querendo defender. E você precisa, senão você não tem... Sim. Mas eu já conversei muito com advogados, que eles explicam assim, cara, a gente não vai pelo crime, a gente vai para garantir o direito de até um monstro receber um julgamento justo. Eles não vão lá defender. E ter um julgamento. Porque quando fala defender, parece que você está defendendo o que o cara fez. Esse nome tinha que... Não é defensor público, que muitos deles... O próprio Jorge Val só é defensor público. Tinha que ser, sei lá, advogado do Estado. Advogado do demônio. Ou tirar o nome, porque defensor parece que vai defender. Você está apoiando o crime. Mas meus grandes amigos advogados falam que eles não estão defendendo o que o cara fez. Eles estão defendendo o direito dele ter um julgamento justo para saber se a pena está sendo aplicada. Vai ser dada... A sentença vai ser correta. Se o cálculo da pena está tudo ok. Olha lá se... Só que aí o que acontece? O discurso é lindo, né? Mas... Porque geralmente se falando de advogados renomados, que geralmente é quem está por trás desses grandes casos. Mas eles começam... Eles não convencem outros clientes que eles já têm de que ele está fazendo uma defesa do direito de ser julgado conforme a lei. Não. Eles começam... Porra, tu está advogando para esse estuprador que enfia o pau na boca da mulher que está no parto e agora tu quer estar me representando? Não. Aí eles começam... Não, não. Então não quero. Eles vão... Vão saindo. Vão saindo. É que também... Principalmente criança e mulher. E você ter um advogado para essas pessoas possibilita, inclusive, que haja julgamento. Porque se você não tiver um advogado, se ele não tiver um advogado... Não, porque se ele conseguir nomear advogado ele não fica parado, não. A justiça nomeia o defensor público. Não, sim. Mas eles estão... Esse Jorge Val é um atrás do outro sendo nomeado e eles caindo fora. Mas eles estão protelando o julgamento por conta disso. Mas é a estratégia de advogado que era o que faziam os da Flor de Lys. Não, mas tudo bem. Mas os da Flor de Lys eles se mantiveram com ela. A pessoa sai do caso e fala assim eu não vou advogar para esse homem. Aí você não consegue ter julgamento. Porque ele não tem... Então a juíza nesse caso ela está complacente porque... Não, está um atrás do outro. Ela põe um, vai um, vai um, vai caindo, vai caindo, vai caindo. Porque aí se ela perceber que eles estão fazendo isso como uma manobra para protelar aí ela... Inclusive a Flor de Lys foi ameaçada. Mas vamos lá. Tu sabe o que eles fazem muito? Eu já vi isso em muitos tribunais aqui no Brasil não só aqui em São Paulo. Os advogados eles usam essa manobra para... Inclusive fizeram no da Flor de Lys num dos filhos dela no Adriano. Que aí... O Adriano não. O Flávio. O Flávio não. O André Luiz. É muito filho, meu filho. Tinha que ser por número. O número do... Não, o número também é um pouco insuportável isso. O filho. O filho dela. É que no caso... Era ex-filho e depois virou cunhado. Mas enfim, é genro. Sei lá. É o genro que casou com a filha legítima dela. A Simônia. No dia do julgamento... André Luiz. André Luiz. No dia do julgamento o advogado passou mal. Só que ali foi uma manobra. Fica muito claro que é uma manobra porque ele achou que ele precisava de mais tempo para elaborar melhor a defesa. Não, isso sem dúvida. Existem manobras de advogados. Você vê Pimenta Neves. Ele nunca foi preso praticamente por conta de manobras de advogado. O próprio Roger Eudomansi. Não. Antes do julgamento. Antes do julgamento. Mas o que eu digo é no caso do pastor Jorge Val a importância que a gente tem que dar para essas pessoas é que se ele não tiver um advogado ele não consegue nem ir para julgamento. Então você precisa ter um defensor público que pelo menos resolva ficar até o final. Então ele até agora em março o último advogado falou não quero ficar com esse homem porque é um homem que foi muito nojento. É difícil. Mas aí ele descobre só agora que ele não quer? É estranho isso. Não, não é agora. Já é o sexto, décimo, oitavo advogado. Mas é, mas eu digo ele não quer tipo ele ficou um tempo ele descobre agora que não quer. Fica duas semanas e sai. Não, porque até chegar o processo para ele eu ali falo não quero. É uma coisa. Eu desconfio, viu, Beto? Eu desconfio. Todo mundo vai estar a favor desse homem? É, porque tipo tu sabe que os advogados conhecem o caso muito antes de acessar o processo. Tipo o cara eu vou pegar o cara do anestesista e depois dizer não, tu já sabe o que o cara fez. Isso aí também não consegue um advogado. Ou a pessoa até pega um pouquinho até para aparecer um pouco na mídia e depois sai fora. Exatamente. Aí sabe que exatamente. Aí pega o advogado emergente. O advogado quer aparecer. Ele quer saber eu quero ter o meu minuto ali no Jornal Nacional. Aí sai. Aí sai eu vou lá, pego e daqui a pouco eles capitalizam outros clínicos. Aí vem outros estupradores outros ah, esse cara pega caso que ninguém pega então eu vou ligar para ele. Então aí a gente vai voltando para o começo. Você vai com o Lice e assim você joga o negócio assim você puxa vai indo para eu achei que lá para o Lice era só depois de 40 minutos. A gente está falando da Suzane. Vamos voltar. Eu quero ir para o Samuel Klein. Eu quero ir para alguns lugares. Quero visitar alguns presos. Não tem como mostrar a estandarinha da Suzane. Vamos fazer uma champa Suzane. Mostra a estandarinha da Suzane. Vocês procuram a estandarinha da Suzane? A estandaria. Cara, são muito cafona, Beto. A estandarinha da Suzane. Tem nesse Instagram aí? Ela tem a cara de pau. Ela tem a cara de pau. Está no Mulheres Assassinas também. Ah, pega no Instagram dele então no Mulheres Assassinas. Eles vão procurando onde a gente vai achar. Agora só uma coisa. Vamos voltar. Você me contou que a Suzane estava vendendo o sapato que as tiazinhas como é que você falou? As tiazinhas estão todas nervosas. É sandálias. O que ela pega? Ela pega uma sandália Havaiana. Uma Havaiana. Uma Havaiana qualquer. Daquelas que você compra ali no mercado por R$9,90. Tá. Havaiana. Nem sei se é R$9,00. Não acho que sei lá. Não sei. Uma Havaiana que é barata porque tem que eu acho que de calçada, né? Havaiana. Sim, não. E se você for para a Europa lá no Rio é bem baratinha. Sim, você compra isso no mercado algumas. Aí pega a básica básica. A branca. A branca. Aí ela pega umas pedrinhas que... Nas miçangas. Miçanga. Pedra falca que simula pedra preciosa. Que simula. Tudo. Que ela vai ali no armarinho e compra aquilozinho. Aí ela cola, costura, faz lá os negocinhos nas tiras da Havaiana e bota lá para vender por preços que variam de R$150,00 a R$180,00. Essa Havaiana? As Havaianas quase. Mas porque ela está na Europa? Porque na Europa é cara, mas aqui não. E as tiazinhas... Só que isso, as pessoas fazem isso. Então é como essa tiazinha lá... Já me mandou uma de Franca, uma de Guarulhos... Elas estão te usando para fazer uma levante contra... Não, elas estão indignadas. Então levantar contra ela. É, porque depois que eu publiquei no Mulheres Assassinas, elas disseram Porra, dá para tu publicar o meu também? Porque... Você tem que falar você matou alguém? Dá para tu publicar o meu porque tu bota aqui o dela que custa R$150,00, R$180,00. As delas são feias. As minhas não são com essas pedras porque ela usa umas pedras baratas. Minhas pedras são melhores. E custa tipo R$60,00. E os clientes ainda reclamam e pedem para dividir em três vezes. E a Suzane está vendendo feito água porque ela posta lá e logo ela paga porque sem vender ela tira de lá. Então tu vê que... Minha filha, há 20 anos a Suzane já estava matando pai e mãe. O que você estava fazendo há 20 anos? Entendeu? Por isso... Mas agora... É isso, assim... É muito triste, né? Sabe, Beto? Eu queria aproveitar para falar uma coisa. Fala tudo, Ulisses. Você está aqui para falar o que você quiser. Isso eu tinha até anotado aqui. É porque as pessoas ficam... Eu recebo muitas críticas. Ah, dá. Deixa a Suzane em paz. Ela já pagou, que é um erro. Ela não pagou. Ela não pagou. A pena dela é de 40 anos. Ela cumpriu 20. Ah, deixa ela se ressocializar no anonimato. Não. Ela não tem esse direito. Primeiro que a lei de execução penal que é onde estão... É um guarda-chuva gigante onde estão as regras que... Os artigos, os parágrafos que regem a ressocialização ela tem um princípio básico que diz que a lei de execução penal o princípio da lei de execução penal é a publicidade. Por que tem esse fundamento? Porque a Suzane, ela cometeu... A Suzane, eu já estou falando, mas isso serve para todo mundo. A Suzane matou o pai e a mãe e ela escandalizou um país inteiro. Sim. Então, quando você escandaliza uma sociedade inteira, é a sociedade que vai julgar você. Então, o Tribunal do Júri, ele representa a sociedade. Porque é um crime contra a vida. pela regra lá, vai para o Tribunal do Júri. Ou seja, a sociedade escandalizada agora sentou no Tribunal do Júri para julgar a Suzane e jogou ela para a Tremembé para cumprir 40 anos de cadeia. Eu já acho que aí, essa própria sociedade já é iludida, o que eu chamo de estelionato do judiciário, porque eles dão uma pena de 40 anos para ela, mas ela cumpre 20. Então, por que não se dá alguma pena de 20, que a sociedade não se sente enganada, então 20 anos ela está livre? Que é o que não acontece. A sociedade acha que ela está, cumpriu a pena porque ela está livre, ela está fazendo as miçangas dela. Não, ela continua cumprindo pena. O outro ponto é que aí que as pessoas não conseguem perceber, inclusive, esse novo livro vai trazer um capítulo especial sobre as havaianas, sobre a vida da Suzane fora da cadeia, porque a partir do momento em que você tem as pessoas comprando coisas de uma assassina, pagando o triplo do preço simplesmente porque ela é famosa, eu acho que isso representa um retrato muito importante do Brasil, é um retrato pequeno, é, mas é um retrato importante, que é como as pessoas cultuam esse tipo de criminoso. Porque a Suzane, ela está vendendo sandália havaiana a 180 reais simplesmente porque ela é uma assassina famosa. Não é porque ela tem talento para aquilo, aquilo ali não é, não são coisas que valem isso. tanto que tem as mulheres lá vendendo por 60 reais. Então é esse o recorte de duas coisas que eu queria deixar claro. Um, que esses holofotes que a Suzane tem sobre ela que ela reclama, que aliás ela nem reclama que ela é narcisista, que os fãs dela reclamam, é um princípio da lei de execução penal. A mesma sociedade que ela escandalizou, que julgou e que precisa acompanhar o cumprimento da pena. não se pode ter um preso como Roger, Suzane ou qualquer preso, principalmente os que escandalizaram a sociedade, a sociedade precisa saber quando esses presos estão de volta e precisa saber o que eles estão fazendo. Principalmente a Suzane que no teste criminológico tem uma psicóloga lá, uma não, duas escreveram que ela não é certo como dois e dois são quatro, que ela não seria capaz de cometer outro crime. um dos resultados dos exames diz, olha, a juíza pergunta, ela vai cometer outro crime se ela for solta? A psicóloga responde, olha, se ela tiver uma demanda e ela receber uma pressão ali que impeça que essa demanda se concretize, ela pode cometer um crime? A Elize também tem esse tipo de afirmação? Não. A Elize, a Suzane tem cravado isso. O que não é cravado, deixa essa possibilidade. a Elize, é que essas psicólogas também elas são espertas. Quando uma juíza pergunta, vai cometer um crime se você o liberar? E as psicólogas sabem do que esses demônios são capazes de fazer? Ela também, ela não quer se comprometer. Porque, por exemplo, aconteceu isso com o Christian Cravinhos. Elas botaram lá, não, não vai cometer um crime e cometeu. Aí quando um desses criminosos famosos cometem um crime, a imprensa vai perguntar quem soltou? Cadê o exame aqui para saber o que escreveram sobre? Aí vai desmoralizado quem assinou o áudio. Muito bom o que você falou. Eu concordo com você. Eu acho que, quando você cultua a Suzane como uma celebridade, como você mesmo falou aqui, você está cultuando aqueles dois mortos na cama. Sim. porque você gostar de alguém e se projetar nessa pessoa, eu vou brincar comigo mesmo, eu gosto muito da Malu Mader, eu sou fã da Malu Mader, porque eu acho que ela é um conjunto de uma série de coisas que, de alguma maneira, me representam. Então, assim, eu não vou ser fã de uma pessoa que matou pai e mãe, onde o barato dela, o que ela é, é matar o pai e mãe. A obra de arte dela é um assassinato. Então, não tem como. O da Malu Mader é a novela que ela fez, é a peça de teatro. naquele momento. Aquela lá que ela ficava... Dores de Amores, a peça que eu vi. Não, eu não vi nenhuma peça dela, eu vi aquela minissérie lá, aquela... A gente já está mudando de assunto, Anos Rebeldes, Anos Dourados. Então, mas aí você cultua a Malu Mader, tem aquela figura de linguagem que fala da parte pelo todo, você cultua uma atriz em função... Se a Malu Mader não fosse atriz, você não ia estar cultuando ela. Qual o trabalho que ela traz? É o trabalho dela. Agora, a Suzânia... Qual é o trabalho, Suzânia? É o crime? Na caixinha de perguntas, aquela... Essa é muito ousadia abrir uma caixinha de perguntas. Eu acho, eu achei doido isso. É, muito louco, né? Aí ela abriu a caixinha de perguntas, aí alguém perguntou assim, ah, você vende os itens autografados? Mas, para. É. Tipo... E ela é tão esperta. A Suzânia, ela é narcisista. Se ela pudesse, se ela pudesse, ela estaria aparecendo já nesse Instagram, que até agora ela não deu as caras lá. Mas por que que ela não aparece no momento? Porque ela está em processo de negociação para fazer o documentário sobre ela, que ela pediu um cachê. que é lá da HBO. Que varia... Então... Ah, não é HBO, é a produtora que fez do Flor de Lis, que está na HBO. É. Eu acho que é isso. É melhor a gente não citar o nome dessa produtora para a gente não se enrolar. Não, nem sei ver, é que me falaram, eu li em algum lugar. Produtora, que essa produtora ela não é do Brasil, ela é de fora do Brasil. E ela está fazendo, ela propôs para a Suzane fazer um documentário nos moldes da Amanda Knox que tem na Netflix. É ótimo, cara. Que é ótimo, né? Nossa, que ministério ótimo. E... Que documentário bom. É. Mas ali você fica com dúvida se a Amanda Knox fez ou não. Ali na Suzane não tem essa dúvida. É, mas aí eles querem humanizar. O que eles ofereceram para ela é humanizar. Vamos te humanizar? Igual a Elize? Porque a Elize está humanizada. Mas a Elize não é difícil. Isso que eu estou falando. A Elize não é difícil você se consternar por ela. A sensação que você tem é o seguinte, esse homem levou essa mulher à loucura. Concordo com você, ela é mais fria, eu não vou dormir do lado dela, eu não quero ficar, não tem nada disso. Nem a tia quer. Nem a tia quer, mas eu digo, ela conseguiu ter frieza de esquartejar, botar em mala, jogar pelo voltado, dar de mamar. Tem muita coisa que não mostra só uma mulher em ebulição mental. Mostra uma frieza de pensamento e desejo. mas é muito mais possível eu entender, achar assim, a Elize matou porque ela foi levada ao limite. Do que a Flor de Elize, que vivia um poder religioso e um poder sexual como ela queria. E a Suzane, a Suzane mata a pai e mãe por quê? Porque ela quer ser milionária logo. é aquela rapidez do psicopata. Quando eu falo que o documentário é feito nos moldes, é aquela coisa de sentar e ficar com a câmera ali ou te olhando e falar para a câmera. É isso, sabe? Sim. Porque tem documentários em que inclusive a pessoa nem participa. Se você ver a Globoplay fez o documentário da Flor de Elize e ela não está lá. Que ela não está e é um ótimo documentário. Poderia se fazer, mas o da Suzane é o contrário. Eles vão botar igual o da HBO que a Flor de Elize fala. Exatamente. Só que aí eles ofereceram uma grana que é um valor que gira em torno de um milhão de reais. Não é só ela, tem também um estão tentando os irmãos cravinhos. Já acertaram tudo, mas aí como funciona? Depois que a produtora acerta, assina lá que eles contratam tudo lá e ela sai passando o chapéu nos streams, nas plataformas. Vê quem vai bancar. Vai, Netflix, Amazon, HBO, Globoplay, para eles bancarem o milhãozinho que ela pediu. Até agora, até quinta-feira, ninguém tinha topado. Só que aí no contrato tanto da Elize, aliás, no contrato de todo mundo, inclusive a Flo, Elize, no contrato que a Suzane já assinou, elas não podem dar entrevista. Até essa aí. Porque eles têm que ser exclusivos. Eles têm que ser exclusivos, inclusive a Elize são até dois anos depois que o negócio estrear, ela não pode dar entrevista. É porque senão eles querem ouvir a Elize, quero, vou para lá, vou consumir. Mas tem uma lógica de produção executiva que é muito fácil de entender porque é o negócio da Suzane. Porque da Elize, ela é uma mulher que é uma assassina confessa, que vai em luta da busca de retomadas do amor com a filha, que pode ter sido levada ao limite pelo marido, ainda mais que o mundo mudou muito. Entre o crime da Elize e hoje, o mundo mudou. Então, o próprio Me Too, isso, aquilo, está trazendo a mulher mais como dona da sua própria narrativa. Tem uma série de coisas. No caso da Flor de Elize, ela nunca confessou. Então, além de tudo, você tem aquela coisa, será que ela, na verdade, é uma injustiçada? E fica também naquela história, ela também foi abusada, não foi. da Suzane, você só vai dar voz para uma mulher falar que matou o pai e a mãe. Mas aí, Beto, vamos falar agora mercadologicamente, as pessoas querem ouvir a Suzane e não interessa o que ela tem a dizer. Se ela monta um Instagram, um negócio bom, mas já está lá 15 mil seguidores, está vendendo as miçangas dela de sandália havaiana a 180, o público tem sede. E também, eu não vou ser hipócrita, o livro dela é o que mais vende dos três. Lógico, tudo bem. A pessoa quer ver a Suzane saindo da cadeia e ela com o cabelo Eu quero ver um documentário sobre a Suzane, eu quero ler um livro sobre a Suzane, eu quero eu entrevistar a Suzane para o canal, mas um documentário onde a Suzane vai ser a imperatriz e a dona de absoluto, o que eles vão fazer? Vão fazer a mesma cena cafona que eles fizeram da flor de Liz indo ver o cemitério, o cemitério do marido? Porque aquela cena foi patada, aquela cena horrorosa do documentário da HBO da Florianópolis e ela falou assim, meu Deus, o que eles estão querendo fazer? Eu adoro esse vídeo. Eu que fiz esse vídeo. Eu sei, por isso que eu ouvi. Eu amo esse vídeo. Olha ela, ela está numa passarela. Ela está com a tornozeleira, por isso que está longa. E ela é incrível. Olha o cabelo, como consegue ter esse cabelo bem cortado, gente, na cadeia. Olha o meu cabelo, como está, eu não consigo. Meu cabelheiro vai me matar. Ela vai apontar a bolsa para mim, não me deixe em paz. Eu amo isso. Olha a vida. Nossa, olha lá, desfila bem, está bonita. E eu acho poético, porque vai para onde? Para o nada. Lembra que a gente ficou falando disso? vai para o nada. Vou para a puta que pariu. Eu fiz você contar que ela estava indo para o banco e você falou, você acabou com a poesia do vídeo. Agora, dentro dessas três, agora, a Suzane, neste momento, eles botaram ali. Vamos ver, vamos ver as sandalinhas da Suzane. Eu quero que o Beto dê a resenha dele. Vou sacanear o trabalho da pessoa. o trabalho da artesã. Quer dizer, não é nem dela, pelo que você está falando, ela já tem até funcionários. Não tem como, não tem, desculpa. A mulher me fala que leva quatro dias para fazer. Você lembra quando estava na moda nos anos 2000, assim, ah, é boate da Adriane Galisteu. Não era da Adriane Galisteu. ela só dava o nome dela e ganhava 5%. É mais ou menos isso, né? É o entrelinhas da Suzane Galisteu. Só dá o nome. Enquanto eles vão pondo aí. Aí, ó. O que nós temos? Então, olha, tem nossa senhora da Aparecida. Ótima aquela, olha só, você vê o narcisismo da pessoa. Isso, entrelinha. A gente, lembra que ela não pode dar a cara dela aí, porque por ela ela dava, mas ela coloca a mão para mostrar o vídeo, ela brinda e fechando o zip, mas olha a unha impecável. Bem impecável, não é a mão bonita que ela tem? olha, tudo coisa de menininha, né? Que ela gosta ainda de ser menininha. sabe por quê? Ela tem, isso tem uma explicação psicológica. Um dos laudos psicológicos diz que ela tem, ela é infantilizada. Ela tem características infantis. Ou ela se faz infantilizada. ela é, ela é, não é, é um laudo. Ela tem, a mente dela é infantil. A Suzane tem 40 anos, mas ela se comporta, ela fala com aquela voz fininha. Que nem ela fez no Fantástico, ela fez o passarinho. Aquilo não era forçado? aquilo é dela mesma. Inclusive o vídeo que as pessoas que filmam ela ou que fazem zoom com ela, cara, eles me mandam muita coisa. Aliás, quem quiser mandar mais, pode mandar, que eu estou aceitando. Eles mandam vídeo que ela grava no telefone, aquelas videochamadas. Eles me mandam, me mandam mensagens que ela escreve. Eu gosto deles, eles me mandam. Parece que, criança, sabe? Parece criança, escrevendo a forma como ela... Porque ela sempre foi ou porque ela está mais dentro da cadeia do que fora? Tem essa questão da cadeia, porque ela foi... Ela já era infantilizada quando ela matou os pais. Ela tinha aquela coisa da roupinha do Mickey. Aquilo ali, não dá para dizer que é forçado, porque ela aceitou. Aquilo tinha muito a ver com ela. Mas o comportamento dela, até a forma como ela lida com as amizades, é uma coisa assim. Então as próprias coisas que ela faz. Nossa, olha aí. É tudo muito... Olha a labrinha. Não, eu fiquei pensando no documentário da Suzane. Olha a sua intriga. É bom que a gente está fazendo um mexão para ela. Eu espero que no documentário da Suzane, as pessoas não levem ela para ver os pais mortos no cemitério. Eu espero que não façam esse mau gosto, porque aí... Ela nunca visitou. É um documentário para ser destruído. Olha, é uma bolsinha só para celular? É, é uma bolsinha aqui. Olha aí. Ela está até ultrapassada, porque... Deixa eu ter essa pochete aqui. Deixa eu ter pochete de celular. Isso aí não, Suzane, isso aí era nos anos 2000. Su, Su, não vai rolar. Mas é como ela faz para os fãs. Ela é isso. Quem achar que a Suzane está vendendo para a Dona Maria que está passando ali na calçada da Paulista, não. Que eu daria mais valor para ela se ela estivesse fazendo isso. É, que é o que a Elize está fazendo. A Elize está fazendo o quê? A Elize, a gente pode até fazer traçar esse paralelo, porque como a Suzane é narcisista e ela está faturando em cima do crime, ela criou esse Instagram e faz questão e responde caixinha de perguntas e tal. A Elize, como ela tem outros dilemas, ela tem outras demandas fora da cadeia e ela não tem interesse em faturar com crime, porque também se ela quisesse, qualquer uma delas, na verdade, que abriam o Instagram e se a Elize começar a fazer ensaio sensual vai bombar. Ou a Elize pode falar de mulher realmente abusada, ela pode se encabeçar por cima disso. Ela pode virar da palestra de como resolver os seus problemas em casa. É uma palestra assim, como o que você não deve fazer para se livrar do relacionamento. Olha onde eu cheguei. Tem uma mulher que... Ela teria, ela até falou assim, olha, se liga, porque olha o que você pode fazer com uma mulher. Mas aí tem uma diferença muito grande entre as duas. Primeiro que a Elize é arrependida e a Suzane não. A outra coisa é que a Suzane não tem vergonha do crime que ela cometeu e a Elize tem. Ela tem vergonha. Então, isso causa uma diferença abissal entre as duas. A Elize, eu sinto uma coisa no documentário. A Elize tem o Instagram dela também divulgado no Mulheres Assassins. Tem? Vocês procuram aí por algum lugar? Embaixo do... Embaixo do... Tu vê lá o Instagram dela, ela não segue ninguém, ela não publica nada, mas ela tem lá. Tem o Instagram dela. A arrobazinha dela tem? Eu vi que o Jairinho abriu... O Jairinho do Henrique Borel abriu e me mandaram. Abre o Instagram também? Não ele, porque ele estava preso, mas assim, eu acho uma coisa meio doida isso. A Flodilice tem um Instagram. A Monique tem, o Memes está fechado. Mas já tinha, né? Tinha, está fechado e ela fala sobre Mulheres Abusadas. Ela quer ser a sua voz. A Flodilice também, agora quer ser. A Flodilice quer pastorar na cadeia. No caso da Elize, no documentário, eu percebo uma coisa. Eu não sinto que ela... Ela tem uma vergonha do crime, porque ela fala é quase burro o que eu fiz. Porque ela não gosta de ser burra. Porque ela não é burra. Ela não é burra. Se eu fosse pensar, eu dava um tiro de 12 nele. Quando ela fala um tiro de 12, eu falo de que tiro de 12. No mato, no meio do Xingu, ninguém ia achar o corpo. Estava lá, eu matava, parra um tiro de 12. Mas aí eu vou aproveitar. Ela não gosta do crime dela, porque ela se sente burra. Eu vou aproveitar e vou... Você falou da Elize, dessa coisa de ser burra, não ser burra, que aproveitar para rebater mais um pouquinho essa tese de que eu passo o pano para a Elize e tal. Tem um psicólogo, um psiquiatra, que ele me mandou umas mensagens, que ele tem um trabalho com esses... com psiquiatras, com psicopatas, que ele fala que quando começou a pandemia, ele começou a atender os pacientes pelo Zoom. E o Zoom é assim, é a tua cara aqui, na cara, na lente. Na cara, na cara. Ainda tem gente que tem umas câmeras erradas. É, e a cara toma conta do monitor inteiro. E ali, ele fica o olho no olho o tempo todo e ele começou a traçar, ao longo desses dois anos de pandemia, que era no Zoom, ele começou a ver, fazer um estudo sobre o olhar da pessoa psicopata. Entendi. E ele identificou esse mesmo olhar na Elize no documentário, que também ela está chapada ali. Principalmente, no momento em que ela fala do crime, ela fala com uma naturalidade, tu lembra quando ela disse, ah, matou o bichinho, o bichinho estava me olhando, aí ela fala, mas é tão bom com o molho, eu não sei do que. Ela fala, hum, ela é um alça, sei lá que ela matou, ela fala, hum, você vê que ela volta para aquela lembrança degustativa. Olha, vocês estão me escrevendo ali, eu não estou conseguindo ler que vocês estão deixando pequenininho lá, viu? Aqui tem gente, eles inventaram um negócio hoje para mim aqui, isso, tem que deixar assim. Muitos perfis fakes da Elize. Mas o perfil dela verdadeiro está no Mulheres Assassinas. pegam no Mulheres Assassinas. Ele está embaixo de uma publicação, para não confundir os rapazes ali, deixa eu mostrar qual é a publicação. Espera, mas não para não, e a Elize agora está fazendo o quê? A Elize, ela está com uma lojinha de roupinha, igual a Suzane, só que ela faz roupinhas para pet. Para pet bichinho? Pet bichinhos. Ah, tá. Para pets, é, mas é tudo, as duas são costureiras, as duas eram amigas lá da costura. Ah, e elas vieram da mesma cadeia. Sim. Que lá as duas também faziam o mesmo tipo de trabalho, é isso? É. Lá tem o quê? Costura o que mais em Tremember? Para saber o que o povo sai. Eu já me distraí aqui, né? Tá, para, eles vão achar. Larga, Ulisses. Larga o celular. Eles vão achar. E está no texto da publicação. Está no texto da publicação. Eles vão achar o coiso. Está no Mulheres Assassinas. Mas ela faz, e é, só que ela não se utiliza do nome dela. Olha, compra aqui o seu bicho, o seu pet comigo. Ela não tem, entre os laudos psicológicos, não tem narcisismo da Elise. Então, dentro... Tem psicopatia, que é pior, né? A Elise, ela não se utiliza da fama dela para vender roupa para gato e cachorro, mas ela tem uma fama que ela está vivendo muito bem também. Olha o documentário, Netflix. Foi mais inteligente, né? Ela escreveu um livro. Ela é muito mais... Agora, deixa eu te contar. executiva. Mas aí, agora também... Pai, lá, abre uma adega com 3 milhões de reais de vinho. Não, agora que eu estou escrevendo o roteiro... Ele está, mas ele está louco para falar. Ele não pode, né? Mas eu não deixo ele falar. Olha a gente... Aí, você estudou também o roteiro, você sabe. Quando você escreve sobre um personagem, a primeira coisa que você tem que deixar muito claro quando você está escrevendo o perfil daquele personagem é o desejo que ele tem. Você diz assim, essa pessoa aqui, o personagem pegou um copo, mas ele pegou o copo para quê? Por quê? Você tem que explicar... Aquela ação tem que ser explicada. Então, vamos explicar agora os motivos e os desejos de cada uma delas. A Elise, ela precisa se reaproximar da filha e ela tem um processo que corre na vara familiar que ela tem que se defender, que é um processo que quer tirar o nome dela da certidão de nascimento. As advogadas, a advogada da Suzane, da Elise, não trabalha de graça. Ela tem que pagar, nem que seja um custo ali simbólico, mas ela tem que pagar, porque o processo, inclusive, na vara da família é caro. É cheio de perícia, um monte de coisa, é caro. Quando um cara diz contrata uma perícia para dizer que ela não é isso, é caro. Então, ela precisa sobreviver também, não é, Beto? As pessoas precisam sobreviver. Ela tem aquela TR4 que ela carregou o corpo, ela tinha colocado para vender também e tal. A Suzane, ela ganhou um apartamento da gerança da avó no valor aproximado de um milhão de reais, mas ela, logo depois que ela matou os pais, ela conseguiu de maneira fraudulenta uma pensão, uma não, duas, que era uma para cada morto, uma pensão do INSS. Ela ficou ganhando essa pensão, nem era um valor muito alto, era um valor ok. Eu lembro que você falou quatro mil, eu falei, eu estou aceitando. Não, mas eu acho que não era quatro, não, acho que agora que é o atualizado. Já me mandou, o INSS já me mandou. É bom que a gente fala uma coisa e a informação está errada, daqui a pouco eles mandam o correto aqui. Aí ela tem, ela ficou recebendo essa pensão, só que o Ministério Público descobriu, aí como assim, ela está recebendo uma pensão pela morte dos pais que ela mesmo matou, aí eles entraram com uma ação, ela recorreu, ela é abusada, recorreu da ação, perdeu lá no STF e agora ela tem que devolver tudo com juros e correções monetárias, um valor que varia entre 100 e 200 mil reais. Ui, ela ainda tem que vender o apartamento, pagar imposto. Só que aí eu descobri o seguinte, ela já tentou acessar essa herança, mas aí quando você, para você acessar uma herança, você tem que abrir um inventário, vira um processo judicial e ali... Demora? Não, não é demora, existe tipo um... A justiça, ela joga o teu nome no... Porque aí tu tem que pagar uma série de tributos. Quando tu vai lá para calcular o tributo, teu nome é verificado no SPC da justiça. Aí aparecem dívidas ativas, dívidas junto um governo federal, um IPTU, e é uma coisa que não conversa muito porque tem a esfera estadual, tem a esfera federal, tem a esfera municipal, mas cruzou, que é uma dívida na esfera federal, que é o INSS, com esse inventário que corre na justiça estadual aqui de São Paulo. Aí chegou lá, fizeram um get it together e disseram, não, só vai para frente essa ação do inventário. A Suzane só vai poder acessar esse apartamento... Quando que está. Quando que está. Só que aí agora ela está, coitada, fazendo bolsa, sandália, arrodo vendendo a 180 reais para juntar esse dinheiro, para quitar a dívida dela no INSS. E se o condomínio desse apartamento não estiver pagando, ela vai perder o apartamento. Está tudo, sim. Porque aí ela vai ter nada, na verdade. Ela ainda vai ter que pagar alguma coisa. Se tu me perguntasse daqui a gente está em fevereiro, final de março eu te digo tudo, porque eu já pedi o... Ah, ótimo. Já vai ficar para a próxima lá na frente. Porque você tem que pedir no cartório uma certidão de ônibus reais do imóvel e tal, enfim. A gente fechou... Bom, daí a Suzane está lá fazendo os baduleques dela lá. A Elisa está com os bichinhos. A Flor de Elisa está fazendo o que lá na cadeia? Dando autógrafo em Bíblia. Ah, mentira. É. É não. Sim. Ela está montando... Alguém paga isso. Não, é de graça. Não, mas depois vende a Bíblia, é isso? Não, as presas... É porque na cadeia a religião é uma coisa assim muito forte na cadeia. Então, tem muito evangélico. O que a Flor de Elisa está começando ali na cadeia? Ela está começando a criar uma nova igreja ali. Ela está hoje, neste momento, de forma embrionária, ela está montando um novo... Aquilo ali daqui a pouco vai crescer. Porque ela se diz inocente. Inclusive, eu acho que ela só não confessou para ela não perder esse... Essa fé nela que pode ter. É, porque, cara, um assassino, confesso, tipo, jamais vai liderar um rebanho. Nenhuma igreja vai. Ah, Guilherme de Pádua, amor. Morreu agora, mas estava lá. Mas o Guilherme de Pádua... E tem mais um aí. Tem um outro que é... Não, mas deixa eu te falar uma coisa. O Guilherme de Pádua nunca assumiu que foi ele. Ele disse que foi a... Mas ele estava lá, né? É, mas é diferente. Mas matou na frente dele, não fez nada, ele voltou para casa e se masturbou. Mas é bem diferente. E uma outra coisa também, o Guilherme de Pádua, ele não... Ele não... Ele não era 100% aceito na... Naquela igreja dele lá? Não, não era. A igreja faturava muito em cima dele, como muitas igrejas faturam, como querem faturar, inclusive com a Suzane, é de dizer, olha, a minha igreja é tão boa que esse aqui matou e se arrependeu e foi graças à fé à minha igreja que ele encontrou Jesus e está arrependido do que ele fez. mas como ele não... Ele nunca deu um testemunho, eu matei, aí eu... O testemunho básico deles é assim, gente, eu sempre estive perto de Deus, então vamos todo mundo ficar perto de Deus, porque quando eu me afastei de Deus, e ela tudo é muito maniqueísta, eu me aproximei do diabo, quando eu estava perto do diabo, eu fui lá, matei, mas aí agora eu voltei para perto de Deus, estou super arrependido. Então ele dá um testemunho de arrependimento, você que está se aproximando do diabo, venha para cá. Então é isso. Ele nunca conseguiu dar esse depoimento, o Guilherme de Pádua, porque ele nunca assumiu de forma categórica que ele matou a Daniela Pérez. Quando eu falo assumir de forma categórica, beleza, vamos... É, eu confesso, é. Então é tipo... Me conta tudo como foi. É a reprodução simulada. Confessou, meu amigo, então está cá, arrastou, eu enfiei a tesoura aqui, ela segurou, a gente virou de trás de umas tesouradas, isso ele nunca fez. Sim. Se ele tivesse feito, dito isso, aí ele não teria... Ele seria acolhido na igreja, mas por outro viés, e não para subir num púlpito e... Por exemplo, se o Guilherme de Pádua não tivesse matado ou nunca confessado e nem confessado sequer a participação, pelo status dele como celebridade, não só de ator, mas de criminoso, ele já teria o próprio ministério dele, uma igreja, para ele mesmo fundaria uma igreja, que é o que a Flor de Lis, por isso que ela não quis confessar. Inclusive, eu falei para a advogada dela, ela disse, cara, se a Flor de Lis, eu disse para ela, se a Flor de Lis tivesse confessado, porque o Anderson também, ele não era um Marco de Matsunaga, mas também usando um trocadilho aquele, não era a Flor que se chamasse. Então, tipo assim, tu consegue, nessa lógica aí, que você mesmo defende aqui, que você constrói... Não, não defendo, eu só digo que eu acho... defende a tese, de que a pessoa constrói... Tem gente que constrói seu assassino, não em todo mundo, mas... É, então, o Anderson construiu o assassino, cara, é tão evidente, eu acho que é até onde essa tua tese mais se concretiza. O Anderson, ele não só construiu os assassinos dele, como ele soube que aquelas pessoas queriam matá-lo, mas ele continuou ali, disse, não, quando ele viu que ele estava sendo envenenado, descobre, não, olha isso aqui, estão me matando, o que que ele faz? Eu saí de a cor daquela casa. Lógico. O que que ele faz? Não, vamos fazer uma DR, vamos todo mundo aqui... Não precisa matar mais não, já entendi. um abraço coletivo, vamos nos abraçar, Deus é amor, vamos sentar, vamos nos dar as mãos, é isso que ele faz. ou seja, tem o livro da Flore de Lis, ele defende muito essa tese, ele defende uma tese, que ela é uma tese não dita, de que era impossível a Flore de Lis se livrar do Anderson sem matá-lo, não tinha essa possibilidade, porque a vida dela era conjugada... Ela não podia separar a dele, aí mataria a igreja dela. mas não é nem só por isso, Beto, é mais... aí por isso é o que ela diz, mas o que ela não diz, porque ela nem consegue perceber, é que o Anderson vivia a vida dela. O Anderson achava, o Anderson dizia para ela, esse mandato não é teu, esse mandato é meu, eu te coloquei lá no Congresso. Eu... Ele tinha até um cartão, não é? Sim, era um crachá. Um crachá que só o deputado tem. Sim, aquele que... que até nem todos os deputados têm, que é aquele crachá que tu anda atrás da mesa diretora ali. Ele tinha esse crachá. Imagina, ele tem 500 e cacetada de deputados, nem se todos frequentassem aqueles... Ele tinha. Ele foi convidado, a Flor de Lixo foi convidada para ir para a posse do Jair Bolsonaro no aviãozinho da FAB e ele dizia que isso era graças a ele. Ele que disse e o plano dele era transformá-la em senadora. Depois. Agora, nessa eleição... É, depois que eu digo, nas próximas eleições, ela sairia... assim, ele dizia se não fosse eu, a Flor de Lixo estaria recolhendo aqueles molequinhos remelentos até hoje lá naquelas casinhas simplesinhas do jacarezinho. Mas aí... Se não fosse a Flor, ele também seria uma gricelo que ele era lá também. Não sei o que lá. Ou ele poderia ter construído. Ele conseguiria construir outra. Eu sempre falo o seguinte, Beto, tanto a Suzane e a Elize e o Anderson, no caso, porque a Flor de Lixo é uma topeira de burra, mas o Anderson, a Elize e a Suzane são pessoas extremamente inteligentes. Se eles tivessem... Tira o Anderson agora. Mas se ele tivesse... Se a Suzane e a Elize tivessem capitalizado essa inteligência para o bem, a Suzane seria uma ótima advogada, por exemplo. Porque ela é inteligente, ela estava fazendo o curso. Mas mesmo com essa vozinha de criança, ou ela mudaria? Eu acho que isso funciona, porque isso é uma estratégia que dá certo. A pessoa que tem essa jornada que ela teve de ela ser branca, loura, rica, bonita, matou o pai e a mãe, foi jogada na cadeia, é morte na hora. E ela não foi logo para a Tremember. Ela demorou. Ela foi presa em 2002. E ela passou por maus bucados. Maus bucados. Ah, mas sobreviveu. E sobreviveu. Até tomando a própria urina. É. Nem sentamos tendo. Fechada no migrê... É, não, isso é que você me contou o adendo. É para o próximo. Fechada no armário. É. Mas ela foi fechada no armário porque ela seduziu um médico e uma... A gente... E um médico gay, que então não tinha nem vontade sexual em cima dela. É, mas nem por isso deixa de ajudá-la, né? Porque a sedução... A sedução não é só sexual. É. A sedução pode ser uma série de coisas. Então, essa sedução, essa manipulação... Cara, advogado, sedutor... Agora eles vão me xingar, né? Advogado, sedutor, manipulador... Porque tu precisa manipular... A audiência dele que são os júris. Cara, tipo, exatamente. Tu olha lá o julgamento... Que são jurados, não os júris. É. Tu você vê no julgamento da... da boate Kiss que os advogados são brilhantes nos argumentos, nas... Assim como promotor, tem que ser... Esse momento do palco de um julgamento é primordial. Você tem a verborragia, o charme, a cadência. É a... O teatro, né? É um teatro total. É um palco mesmo. É. Então, ela seria... O Anderson, se ele tivesse... Quer mais café? Eu quero. Eu vou pedir café, café. Vai vindo. O Anderson... O Anderson... Porque também o Anderson ele escorrega para o crime, né? O Anderson... Ele que fez... Instituiu o... O... Arrachadinha no gabinete da flor de lixo. Você vai me contar, mas só lembrando para vocês que esses três livros aqui vão ser autografados pelo Ulisses. E quem vai ganhar, quem conseguir... Aqui, ó. Os três livros. A Santa Trindade. A Santa Trindade das Assassinas. Ele vai autografar para quem mandar a melhor pergunta via superchat porque não dá para fazer sorteio, gente. Sorteio é uma coisa que exige uma série de coisas. Não tem como fazer. Mas, o que você está olhando aí? WhatsApp? Não, era o... Eu estou... Eu fico encasquetado. É o Instagram da Elize. Ah, acharam o Instagram da Elize? Achou. Achou. É o que ela está com... Tem um bichinho de pelúcia cor de rosa na foto de perfil. Porque aí também não vale ficar fazendo mexer. Olha a sua lojinha ali, ó. É, a minha lojinha. A lojinha. Os três. Ele vai abrir? Já vai pôr o Instagram? É esse mesmo. Olha quantos seguidores ela tem, tadinha. E é fechado, é aberto, né? Só está... Tadinha. Só não tem publicação. É, comparando com a Suzane, que tem... A Suzane está com quanto já? Eu acho que está com 15 mil, o da Suzane. Vai ganhar mais uns 5 mil, né? A gente está... Já está seguindo ali, ó. Já está seguindo. Já está aqui seguindo. E aí, essa é a Patrícia. Patrícia, ela chegou atrasada, mas ela é do canal Raiz. Raiz, Raiz. Então, vamos lá. Não, então, o Anderson, ele também era... O Anderson cometeu crimes. Ele instituiu o caixa... O... Arrachadinha. Muito obrigado. Eu vou ficar aqui, eu te devolvo esse... Tá, obrigado. E aí, o Anderson instituiu a... Tinha arrachadinha lá? Tinha. Instituída toda? Sim. A própria Raiane, quando ela foi chamada para trabalhar no gabinete, ele prometeu para ela um salário... Ele disse que o salário dela ia ser 5 mil. Eu posso estar com os valores aproximados aqui, que eu não consigo decorar tudo. Mas o salário dela era tipo... Disse que ia dar um salário de 5 mil, só que aí, quando ela pegou o primeiro contra-cheque, tinha 18 mil. Só que ela tinha que devolver o resto. Ela só ficava com 5 mil. Aí, ela foi se queixar com a mãe Flor. Com a mãe Flor. Ela adora a mãe Flor. Olha, eu estou ganhando. Disseram que eu vim aqui para Brasília para ganhar 15 mil, mas eu estou ganhando 5. Então, não quero mais. Vou embora. Ela disse que não, minha filha, fica aí que eu te completo o resto. Ela completava. E essa era uma neta da mãe Flor, não é? Então, cara, essas perguntas são bem complicadas. Ela entra como filha. Então, por que estava como neta? Porque ela depois... A mãe Flor, ela tinha os rituais... Não pode falar magia negra. Magia escura, sei lá. Magia. Magia do mal. Feitiçaria. Feitiçaria. Não é magia, é feitiçaria. As feitiçarias dela lá, satânica mesmo que fajuta. Aí, alguém lá disse para a Keturiene que ela tinha... Diz para quem? A Keturiene era o demônio lá. O demônio dela. No novo arranjo dessa família, a Raiane não é mais sua filha. Ela agora é sua neta. Você tem que dar ela para a Simone. Aí a Simone adota a Raiane. É por isso que ela vira neta? Neta, é. Por isso que ela vira neta. E eles estão fazendo lá, não estão lá... Bazar, tem o Bazar da Prodilice. Tem o Bazar da Flor. Vamos entrar agora, tem que falar. Tem também. Vamos achando aí no Instagram dele para mim. Porque assim, uma está cuidando dos pets, eu gosto muito. A Suzane está com essa beleza que a gente viu. O Suzane, estou brincando. Suzane, é tudo muito bonitinho. Você sabe, se eu te contar uma coisa, você não vai acreditar. Um fã não comprou um negócio, teve a cara de pau de mandar. Da Prodilice? Da Suzane. Bom, você tem os fãs, eu vou começar agora. Você tem os fãs, muito doido, né, cara? O Ulisses começa a me mandar uns prints. Eu falo, bloqueia, bloqueia. Eu não posso, porque eles vão tudo entrar no livro. Você me manda umas conversas. Me comprou um negócio e me mandou, porque eu disse que o negócio, que eu achei o negócio... Eu não sei se eu falei esse negócio, eu achava que a qualidade era ruim, sei lá. Quem falou não foi nem você, foram as tiazinhas que conhecem. Não, mas eu falei em algum lugar que eu achei, sei lá, não lembro o que eu falei, falando, olha, eu mandei. Só que, obviamente, quem não sabe onde eu moro, mandou lá para a editora, né? Mandei lá no endereço da editora, não sei o quê, lá na doutora Arnaldo. O que que mandou? Mandou uma capinha, uma dessas bolsinhas de... Essas que a gente viu? Na verdade, eu não sei. Ele falou que era, mas eu não recebi. Você vai usar? Ai, não, né? Tu quer? Vou sortear aqui. Eu vou fazer assim. Vou pegar um produto da Suzane, vou trazer. E a Flor de Lis, eles estão fazendo um bazar. O que aconteceu com a casa lá? Tem uma moça. Tem uma moça. A gente vai entrar, a gente se amalclar em outras coisas, porque a gente está querendo atualizar. Tem uma moça que ela... Eu entrevistei ela lá em Tremembé, eu conheci ela em Tremembé, e ela montou uma feira de orgânico, uma horta, sei lá, só de coisas orgânicas, e ela abastece uma feira. E ela mandou uma caixa de frutas, de mangas orgânica. Me perdi. Quem? Eu peguei uma bala. Uma presa de Tremembé. Eles me mandam, eles me mandam. Não é incomum. A Suzane vai me mandar porque ela me odeia, mas elas me mandam muitas coisas. Ela te odeia. Você sabe se ela leu o seu livro? Ela leu. E por que ela te odeia? O livro é só... Na verdade, eu acho que ela ama e odeia, porque ela fatura muito. A Suzane, ela bomba esse Instagram porque eu botei no Mulheres Assassinas, não tem como ela me odiar, porque ela está prosperando, porque eu dei uma ajuda para ela. E segundo, que o livro também ajudou ela a consolidar essa imagem de celebridade do crime. Os fãs da Suzane... Inclusive ajudou ela dentro da cadeia. E muitos... Que deixou ela mais bombada lá dentro. Muitos fãs dizem para mim que viraram fã dela depois que leu o livro. Porque essas pessoas... Ou eu vou te dar o perfil até agora. Pode mudar, que eu não acabei a pesquisa. O perfil hoje dos fãs da Suzane é a maioria é adolescente, gay, ou, nesse bolo, filhas que tentaram matar os pais ou que estão tentando matar os pais. E tem uma coisa muito louca que eu conversava no ano passado com uma menina que ela leu o livro da Suzane e ela começou a mandar mensagem para mim dizendo que entendia a Suzane, que achava que eu dei um tratamento não muito respeitoso para a Suzane, que ela tinha lido o livro da Elize e as motivações da Elize estavam muito claras no... A gente já lê aquilo ali, porque eu acho que são... Fake dá. Gente, vocês jogaram para dentro do canal... O negócio que era para você ler. Você estava escrevendo ali, estava aparecendo ali. É igual mandar um nude para o lugar errado. É, mais ou menos. Olha, cuidado aí, vocês estão deixando pequeno, estão me deixando angustiado aqui. Vamos lá. Você estava me falando que o perfil é maioria adolescente. E o que mais? Maioria adolescente gay. Por que eu comecei a bater nessa coisa adolescente? Porque eles não eram nem vivos, nem nascidos quando a Suzane cometeu o crime. Então, aquela overdose que a gente teve de matérias sobre a Suzane, eles não tiveram acesso. E tem uma coisa incrível, por exemplo, para você ler a matéria da Veja sobre o crime da Suzane ou tudo o que os grandes jornais publicaram, não é fácil achar no online. Não, não é mesmo. Porque é lá da Veia Guarda. É, exatamente. E essa... Desculpa, mas uma coisa que os jovens de hoje em dia não fazem é ir para uma biblioteca pesquisar um periódico. Eles não sabem o que significa a hemeroteca. Eles não sabem o que significa. Aí eu fico perguntando, mas com que acesso você tem? É o teu livro. O livro. O livro. A entrevista do Gugu. O documentário que eu fiz lá atrás sobre ela. Sim, os canais agora que... Não pode falar o nome lá. Não, não preciso. Nem lembro. Também não. Mas, enfim, esses lugares que eles consomem, aí isso é uma parte. os outros, que aí esses adolescentes, que, perdão na palavra, não tem nada na cabeça, porque se tivesse não estaria cultuando assassino, mas eles dizem que não apoiam o crime, mas são solidários. A dor dela. É. Não mataria, mas entendo. É o recomeço. Ela tem o direito. O pai já era, já não está mais aqui. Aí, sabe, quer abraçar, porque ela é linda, porque ela faz Zoom com eles, ela sabe... Como faz Zoom? Faz Zoom. Tem um que viajou do Nordeste para passar as festas de fim de ano com ela. Ela se comunica com as pessoas. Se comunica. Ela tem... Vai ter uma igreja, Suzane? Não, eu acho que, cara, ela é narcisista. Você tem que ter em mente que Suzane é narcisista, que é você consegue entender as ações dela sobre a ótica do narcisista. Aquela pessoa que, ela se alimenta disso. Ela se alimenta de ter essas pessoas ali. Cara, ela tem fã. Tipo, isso é um orgulho para ela. Fã mesmo, não é? Fã, fã de fazer camiseta com a cara dela, capinha de caderno, capinha de celular. Esse menino de Santos que fez um Suzane von Richthofen... Que tatuou. Não, você viu o menino que matou ele e o namorado mataram o padrasto dele e a mãe? Vi, vi. Tem o quê desse perfil que você está falando? Seria ele, de repente, um fã de Suzane? Ou um inspirado? Porque é muito parecido. Cara, ainda não dá para dizer. Eu vou... Eu já até entrei em contato com o pessoal lá da investigação. Eu vou esperar o inquérito ficar concluído e eu te respondo. Porque eu acho que... Tem uma coisa, Beto, que o crime da Suzane é um crime que ele marcou a história policial, a crônica policial brasileira. Então, não tem como você planejar matar o pai e a mãe sem ter ela como referência, mesmo que você não queira. Você tem que ter nem... Sabe aquela referência negativa? Não, não é isso que eu vou fazer. Vou fazer diferente. Mas ele deu uma estudadinha. É, porque, cara, tu sabe uma coisa, assim, que esses criminosos devem ter vergonha? É de fazer algo mal feito. Porque, né, tu vê como é que o cara... É o que eu falei da Elize. Eu acho que ela... Você percebe claramente que ela tem ódio de ter sido burra. É, como é que o cara tá numa empreitada de matar alguém e manda uma mensagem no WhatsApp, no Instagram... Aí ele apaga... Daquelas maneiras, gente. É, não ir apaga achando que apaga e sair do mundo. Não sabe mais que dá pra puxar? Sim. Não dá pra... Já não aprendeu? Vai no WhatsApp, a justiça manda o Instagram, o Instagram recupera tudo lá do banco de dados e mostra, olha aqui. Isso já é uma idiotice, né? Então, eu não sei como... É igual a Suzane que vai pro motel e pega uma nota fiscal de motel. Quem pede nota fiscal de motel pra provar que tava lá um álibi? Como diz o Salada, ela anota 00001. Quem pede nota fiscal de motel? É, então tem isso. Então, sabe, porque se eles tivessem... Vamos dizer que é o que eles chamam de imitação, né? Quando tu imita um crime, tu tá imitando, tipo assim, um crime que já tá... Tem a Ana Flávia aí também. Que já tá assim escrito que isso não dá certo. Tem a mulher lá de Brasília, Adriana Vilela, também, que matou. Sim. A família Gonçalves também já é um Suzane mal tentativa de ser mais bem desenhado que caiu tudo também muito rápido. Se, se, tá? Porque foi inocentado, não dá pra imputar culpa nenhuma. Mas se o crime da rua Cuba, a pessoa que foi inocentada, se realmente, como o Ministério Público dizia na época, que o Jorginho tinha matado os pais, ele foi inocentado, não conseguiram provar, se, como diziam... Não teve nem julgamento. Não teve, a juíza nem teve julgamento. Falou assim, não, vocês não têm prova pra um julgamento. Então, pronto, se ele matou os pais, aquilo é um crime perfeito. Aquilo, se for pra... Num tempo anterior, num outro tempo, que não tinha celular, não tinha herbe, não tinha câmera de segurança, não tinham tantos elementos que hoje em dia, você deixou muito mais rastro tecnológico, que facilita muito. É mais complicado. Hoje você até escrever uma história, porque você precisa... Por isso que às vezes é mais fácil jogar pra 1980, porque ali você pode ir desde e-mail até herbe e tudo mais. Então, você tinha... Eram outros tempos. Talvez hoje, hoje com luminol, só que eles conseguiriam desenhar até como é que foi a morte. Eu lembrei de um negócio da Luciana, que eu queria falar. Qual a Luciana? Luciana Alberg, voltando... Quem é a Luciana Alberg? É a advogada da Elisa? Não, a Luciana Alberg é a pedófila. Nossa, tá. Voltamos lá. A amiga da Suzane. A amiga da Suzane. A coleguinha. A cunhada da Suzane. A cunhada da Suzane. Ex-cunhada, porque ela não está mais com cara. Tudo bem, mas ela continua se utilizando do endereço deles e tal. Não, que aí, essa menina, como essa mulher, ela está em Tremembé, ela está no Semiaberto. Aí, essa mulher, ela se envolveu com agente supostamente, tá? Porque, enfim, supostamente se envolveu com agente de segurança penitenciária. Aí, ela foi descoberta em Tremembé. A diretora lá de Tremembé chamou ela, tu vai pro fechado, vai pro pote, isso é uma falta grave, vou afastar o segurança. Aí, sabe o que ela fez? Ela disse assim, olha, não sei se a senhora sabe, mas eu sou muito amiga do Ulisses. Se a senhora me punir, eu vou contar tudo o que tem aqui dentro pra ele. E ela, a diretora, supostamente acreditou e não puniu ela. Sendo que essa mulher sequer é minha fonte, ela não é minha fonte, pelo contrário, ela fica... Você está deixando claro aqui que ela não é sua fonte mesmo. Não, ela não é minha fonte, inclusive, jamais seria, poderia até ser, mas jamais seria, porque eu fico sempre batendo na tecla do crime que ela fez. Isso não é bom pra ela, é, tipo, quem quer? é ser lembrado o tempo todo de que é uma pedófila. Ela fez o Orange and the New Black. É. Porque no Orange and the New Black é sério. Aí eu queria aproveitar pra dizer aqui, gente, se você, se ela não recebeu a punição lá... Por favor, por não, porque eu não... E outra coisa, eu não... Desculpa, eu jamais fico dando... Vou colocar podres de tremembé pra... Não, imagina, não é assim. Agora, a flor de lis lá, o que aconteceu? A casa já caiu? Literalmente? A casa caiu. A casa da flor de lis, ela bancava o financiamento da casa, mas a casa não estava no nome dela. A casa estava no nome dos irmãos de Werneck, que é aqueles empresários que ajudam ela desde sempre. No documentário, no seu livro, tem muito bem explicado, e no documentário da Globoplay é muito bem explicado também. Sim. Agora, sabe uma coisa que só tem no livro que os documentários não... Um monte de coisa. Não, mas em relação ao irmão de Werneck... Passado a flor de lis, um monte. O livro é muito mais completo. Não, não. Em relação aos irmãos Werneck, é que ali foi uma simbiose. Eles ajudaram ela, criaram aquele Instituto da Criança, mas eles também surfam... Porque a flor de lis, ela faz um boom, né? Um faz com o outro. O Instituto da Criança fica enorme por conta de flor de lis. O Instituto da Criança, na verdade... Quem procura o Instituto da Criança é o Betinho. É o Betinho que procura. Que nem tinha o Instituto da Criança. Procura os empresários que já tinham essa vontade de... Ajudar. De ajudar. Olha, tem essa mãe aqui com essa criança, com esse menino, realmente, passando fome, vamos ajudar. Vamos. Só que aí eles começam a ajudar, tanto que eles dão uma quantia mensal, que quando ela está em fuga no Rio, o Anderson vai até lá cobrar. Oi, cadê? Não, tu está sendo procurado pela polícia. Não, ele explica tudo, então vamos continuar a dar. Daí, ela começa a virar nos programas Xuxa, aí ela traz, ela sobe, né? É mais ou menos assim. Ela está na merda, aí os irmãos Werneck trazem ela para a superfície da merda. Aí, de pouco a pouco, ela sai da superfície da merda, vai para fora da privada e eles vão juntos. Entendi. É mais ou menos isso. Eles levam... Tanto que o Instituto da Criança cresce muito na esteira dela. Isso explica que, inclusive, são pessoas supercorretas, os irmãos Werneck. Isso explica por que eles não cortaram relações definitivas com a Flo nem depois do crime. O último laço que eles vão cortar com a família da Flo é agora com a saída deles da casa. Que aí, o que eles disseram? Que a casa era deles, mas a Flo pagava para eles, não pagava? Na verdade, eles fizeram financiamento no nome deles, ou seja, a casa estava no nome deles, mas quem pagava as prestações era ela. Mas com tanto dinheiro que ganharam, não precisam ter comprado uma casa? Mas é porque isso começou ainda lá um pouquinho antes dela ser deputada, por exemplo. Mas ela fazia show, ela já era flor de lixo? Era, mas eu acho que eles não queriam cortar o vínculo. Entendi. Era isso, eles queriam estar, sabe aquela coisa de... E estavam construindo igreja também, era muita peruca, eles acreditavam mesmo depois do crime, uma coisa assim, não, enquanto ela não for julgada, condenada, eles falaram. Ela está ajudando. Depois que ela foi condenada, aí disseram, não, agora eu não vou, tem uma sentença de assassino e outra coisa. Aí eles colocaram duas alternativas para a família, ou vocês passam essa casa para o nome de vocês e bancam financiamento que vocês já estão bancando, mas eles não tinham dinheiro para pagar nem a conta de luz que dirá a prestação que é tipo três mil e pouco, nem é tão caro. Nem para limpar aquela piscina que ficou nojenta. É. Nossa, tem umas imagens daquela piscina, eu falo, gente, olha o dengue, dengue é água limpa, mas você tem um nojo daquilo, imagina eu morar do lado, com aquela piscina porca. E aí, e eles disseram, não, a gente não tem condição de pagar, está fazendo bazar para comprar o jantar, o almoço e o jantar, e eles disseram, então tá, então agora a gente vai vender a casa, deve dar o dinheiro que eles pagaram, a casa, as prestações devem devolver para eles, porque a Flordilis está sem dinheiro, inclusive a... A Flordilis está sem dinheiro, mas e aquele monte de gente que morava naquela casa, que continuou morando? Cara, aquelas pessoas não trabalham, a Flordilis, ela criou aquelas pessoas ali, cara, é um monte de gente... Para ser um secto dela? É um monte de gente, é um monte de vagabundo, desculpa usar essa palavra, não trabalham, gente, tu tinha ali, por último que ela saiu, tinha ali umas 20 pessoas, não trabalhavam. Não trabalhavam para ela? Dependiam dela, mas... Na igreja, naquelas coisas dela, não tem trabalho? Por exemplo, a Marzi, a Marzi, ela era uma... Trabalhava quando estava na Sinecura dela lá do gabinete. Mas e nas igrejas? Mas trabalhar, trabalhar, que eu digo, quando eu falo trabalhar, é assim, mãe flor me acolheu, me acolheu. Eu vou cuidar da mãe flor? Vou, porque aí, em algum momento, mesmo que fossem lá, que não era filho, era uma organização criminosa, mas mesmo que fossem filhos, eles tinham que desmamar em algum momento. Iam ficar lá, a Marzi, lá com quase 30 anos, lá embaixo da asa da mãe flor, fazendo comida para a mãe flor, a outra cuidando do orgânico dela. Não, vai trabalhar, vai ter uma profissão. Não tinha, tanto que agora que a flor sai de cena, eles ficam lá todo mundo de barata tonta sem saber o que fazer. Tem uma das filhas dela que eu não vou lembrar agora qual é, não sei se é a Vânia, qual é, que no documentário da HBO, ela vira para a câmera e diz assim, ah, não sei fazer nada. Não sei fazer nada, eu nunca tenho 30 anos e nunca trabalhei. Nunca trabalhei, minha filha, estou acordando para a vida agora. Eu pensei comigo, eu falei, é engraçado, a Flor de Lisboa conseguiu fazer menino de rua ter problema de menino de classe média alta, só que a diferença é que menino de classe média alta deve ter alguma herança, sei lá, tem uma tia rica, sempre tem uma tia rica no final, a vovó vai cuidar. Olha, Suzane. Suzane tem uma vovó que deixou um apartamento de um milhão. Eu falava, gente, eles têm problema de gente rica, de criança de gente rica que não sabe o que fazer. Não pode isso. Bom, eu trabalho desde os 8 anos. Sendo que veio da rua, se veio da rua e agora estou aqui com 30 anos, sei trabalhar, porque vivi embaixo da asa, comendo de graça, está aí, agora não... Se todo aquele povo que ficou lá trabalhasse, eles se juntavam, faziam ali uma vaquinha e bancavam a prestação de cada casa. o que eu digo é assim, se todo aquele povo lá trabalhasse, eles iam ver pelo mundo que aquele mundo dentro da casa era louco. É. E aí sairia. Tem uma coisa ali dentro. E hoje eles não... A casa já não tem mais ninguém morando lá? A última informação que eu tive é que eles estavam praticamente arrumando, eles tinham algum prazo para sair, acho que agora depois do carnaval, e cada um ia para um lado. E daí se enfiou na casa aquele Alain, que é aquele namorado dela. Ah, ela tem um namorado que está namorando, não é? É, eu fiz um de dois ou três... No documentário da HBO tem uma cena interessante, que ele leva uma... Ele leva uma lavada da... Uma moça alta... É da Ana Paula. Que é uma assistente dela. É a jogadora do vôlei, a Paula do vôlei. Ela é a Paula do vôlei. Eu sabia que eu conhecia aquela mulher de algum lugar. E você vê que ela chora genuinamente. É aquela que dirige, que vai... É. Você vê que ela realmente acredita na flor. Você sabe o que acontece? É o seguinte, o Alain, Alain Suárez. Esse Alain... Que é o produtor. Ele é um produtor, mas ele é um personagem muito esquisito. Eu lamento muito não ter explorado mais esse personagem no livro por conta do prazo, não dava tempo, ela tinha que lançar logo depois do julgamento. E o Alain apareceu na minha pesquisa já muito para trás, praticamente se oferecendo para participar. me mandou aqueles vídeos lá beijando, dando beijo de língua. Aquele vídeo que, olha, eu aqui na praia com a mãe flor, não sei o quê. Não, ele não chamou de mãe flor. Com a florzinha do meu coração, sei lá o quê. Só que aí já estava com o livro quase pronto e como ele é cronológico e aconteceu o seguinte, à medida que eu ia entregando os capítulos, eles iam rodando, então não tinha como mexer para trás. E aí eles rodaram a capa e quando você roda a capa, você tem... Tem a lombada já certa, não tem que fazer. Exatamente, não tinha como, senão dava para explorar mais. Mas, enfim, ele é um personagem muito esquisito. Depois que ele apareceu no livro, muitos homens me mandaram mensagens, por exemplo, dizendo que pegaram ele no Xerém. O que é o Xerém? O Xerém é um município lá do Rio. Ah, tá, eu achei que era um Grindr, um novo aplicativo. Achei que era um Tinder. Dá nome de aplicativo, Xerém. Ah, eu já vou Xerém, eu já vou no Xerém. Você estava online no Xerém. O Zeca Pagodinho até. Porque eu achei que era a pegação. Mas ele se pegava lá no Xerém. Se pegar não é um aplicativo, é o município do Rio. No município ali. Agora, porque ele quis aparecer também através da flor? Não, aí... É porque, assim... Ele vai para a fazenda agora, da Record? Exatamente, é isso. Depois que ele gruda na mãe flor... O que uma pessoa ganha ficando famoso namorando a flor de Liz? Eu não entendo. Vai para a fazenda. Ele tinha mil seguidores, tem 15 mil. Mas tem mais com 15 mil? Aí botou aquelas coisas lá, aquelas placas brancas no dente e aparece lá com aquela boca de algodão no Instagram, faz caixinha de perguntas. Gente, eu não tenho coragem de fazer caixinha de perguntas porque acho que ninguém tem interesse em perguntar nada para mim. Você não tem coragem? Tipo assim, eu não tenho nem... Nem tempo para olhar, mas acho que ninguém quer perguntar nada para mim. Eu não sei nem como faz isso. Deve ser fácil, mas também não vou fazer. Esse povo adora e fica respondendo. Aí ele pegou... Ele não é uma unanimidade dentro da casa, metade odeia, metade gosta dele. E ele fica lá. E, inclusive, a defesa da Flodilis... Nossa, ela é um documentário da HBO que é boa a ela. ...atribui parte da condenação dela, do fracasso, à imersão desse personagem. Lógico. E ela fala isso ali. É, primeiro que a Flodilis queria casar com o garoto antes do julgamento. A advogada falou tu é louca, tu está indo para o tribunal sentar tua bunda no banco dos réus porque tu matou o teu marido e agora tu vai casar com o outro. Vai virar uma viúva negra agora? Não é uma viúva alegre. Ela vira... Era uma coisa assim... E reforçando aquele estereótipo do garotão de vinte e poucos anos e ficar lá. Tem uma foto... Tem uma cena deles, um vídeo... Eu não juro. Eu acho que cada um faz o que quiser da sua vida. Mas você está no meio de um julgamento onde você vai ser, como você está falando, julgado pela morte do seu marido. Você aparece em um vídeo com um menino na cama. É. Não faça nada disso. Não olhe os beijos. Marqueteiramente, não faça isso. E ela querendo casar para ele poder visitá-la na cadeia. Mas a advogada dela, a Janira Rocha... Que é uma ótima advogada. Mas eu gostei muito de como ela apareceu no Globoplay. Sim. Ela é uma ótima advogada. Cara, e ela... Eu gosto muito dela que ela faz uma defesa... Ela consegue fazer um misto de defesa técnica boa e ela defende também a Flo como mulher. E assim, cara, nos argumentos muito bons de passagem... Muitos. Tu pode até não concordar, mas tu respeita. E uma coisa, né? A Flo de Lisa atacava... Sim. A coisas que a Janira contratacava. Porque ela era, inclusive, deputada do PCdoB, Opsol, uma coisa assim. A outra, superfamília. Sim, superbossomínia. É, uma coisa assim. Não sei se é bossomínia, mas... Não, muitas coisas também. Porque a Flo de Lisa, ela é um... Tu sabe que a pessoa não é... Quando ela senta num banco de réu de um tribunal do júri, ela não está sendo só julgada pelo que ela fez. Ela está sendo julgada pelo que ela é. Claro. E a contradição da Flo de Lisa, na vida, essa conflite... Por exemplo, ela tem embaixo da asa dela, inclusive um dos netos preferidos, que é o Ramon, que é filho da Simone, que é o neto preferido, é um dos preferidos da casa, é gay, assumido. Tipo assim, a Flo ama o rapaz, só que ao mesmo tempo ela sobe num púlpito e condena... Não, o gay. Que o gay, que o diabo... Não tem umas netas dela ali meio gays também. Tem, tem. Mas ela sobe com aquele fervor de pastora diabólica. Sim, a cara... Olha, podem me prender, mas homossex... Ele não fala homossexualismo, não é? É, fala. Homossexualismo que está errado. Homossexualismo é coisa do demônio, podem me prender e tal. Aí ela sai dali... Isso que é foda na Flo de Lisa, essas duas caras, né? Que ela sai dali e fala isso, que ser gay é coisa do demônio, e aí ela vai para o swing... Não, e que família, tem a família, tem isso e aquilo, respeitar o marido e isso e aquilo. O swing, eu acho que ela ainda pode ir para uma casa de swing e fazer o que ela quiser. Mas, além de tudo, ela vai para dentro da casa dela e pega os filhos dela em situações muito esquisitas com aquele quarto secreto. Mas isso eu entendo, isso eu até entendo, isso aí eu nem condeno ela, porque ela te engana, dizendo que é filho. Tu é tão bem enganado que tu chama de filho, mas não é filho. Por isso que ela fica muita vontade de transar com eles. Porque é filho para a lente da câmera da TV Globo. O que ela está na Xuxa é meus filhos. Aí daqui a pouco ela transa, ela sabe que não é, porque quando diz corta, aí ela dá um tapa naquela do moleque, sai daqui, vamos dormir, pega o colchão, vamos para a cama. Ou vamos tomar banho. Vamos tomar banho, é. Eu vou pegar e vou te dar um banho. Aí fica... Eu entendo, porque logo eu meti, logo depois que eu vi como aquilo se formou, eu vi, não, isso não é uma família. Não é filho, não é família, nunca foram 50. Aí quando vem, ela transava com fulano, eu já nem fico chocado. Eu fico chocado com o critério que ela usava para levar o moleque para a cama. Porque aí o menino não queria ir, então me dá teu colchão nem onde dormir. Aí isso me choca. Porque, inclusive, ela se aproveitava da vulnerabilidade dos adolescentes de não ter onde dormir, principalmente logo depois daquela chacina da Candelária, que ser morador de rua virou um tormento, um terror, que a gente ficava com medo de morrer, porque eram os policiais que estavam matando. Então ela começou a acolher esses meninos com esse critério sexual. Então isso me choca. Mas o incesto que não existiu, não. Porque ela nunca transou com o Flávio, por exemplo. Que é filho dela. Que é filho biológico. E nem com a Simone, que é filha dela. Nem com a Simone. Agora, e nem com as netas e nem com os netos de sangue, né? Não, não. A Florianice gostava de garotinhos. Gosta, porque é um gostar que você não acaba. Ela continua com ele. Inclusive menores de idade. Ela pegou muitos adolescentes pelo que eu li no teu livro. Mas não tem... Ela não era pedófila. Não, ela não pegava os empúberes. Ela pegava aqueles já pequenos touros. Vamos dizer assim. Já o Samuel Klein. Eu queria entrar no Samuel Klein porque ele aparece muito forte no livro da Elise. E é uma história que me surpreendeu. Eu já conhecia, mas quando você descreve muito bem. E é uma história importante que está no livro da Elise. É, o Samuel... E ele gosta de menininha. Ele gosta já de o mais possível próximo da pedofilia mesmo. Muitas pessoas perguntam o que ele faz no livro da Elise. A gente contextualiza isso. O Samuel Klein, como você bem contou, ele gostava de crianças. Ele gostava de crianças. Uma fase da criança pré-adolescente ainda. Só contextualizar uma coisa. Samuel Klein, para quem não sabe, foi um dos maiores empresários e empreendedores do Brasil. Dono de uma empresa de varejo gigantesca. Não pode falar o nome? Ah, melhor não. Porque sabe o que acontece? Tem uma coisa... Ah, é que eu queria explicar a origem do nome. Ah, eu até sei. Está no teu livro. A pessoa vai lá e vai ler. Tá bom. Aí, o mais motivo de comprar. Está no livro da Elise Matsunaga. Por que eu falo isso? Eu venho, por exemplo, de uma grande empresa. Eu vou falar que eu já falei nos outros da Americanas.com. Eu trabalhei muitos anos lá. Tenho o maior orgulho de ter trabalhado. Hoje, a marca está destruída com tudo o que está acontecendo. Destruída por contas financeiras. O dono, o Samuel Klein, ele era a marca, mas ele não era os empregados. Eu acho que, às vezes, você destrói uma empresa em função... O Debrecht. Por mais que tenham feito o que fez, você destrói um monte de emprego, você destrói pessoas, você destrói um projeto. Então, eu acho que, às vezes, se não liga muito, como se... Sim. O que trabalhar lá passa a ser... Quem está nessa empresa também é assim. Não é medo de anunciante, não. Não é nada disso. É só porque, mas... Mas o todo mundo sabe também, né? Sabe. Então, é só busca aí. O título, o nome do título é Quer Pagar Quanto? É o título do capítulo. E última dica, tem um Estado do Brasil no nome. No plural, né? Não é a Pernambucanos. É mesmo, tem que deixar. Não é a Pernambucanos. Mas é do Nordeste. Tá bom, vai. É a Casa do Bahia. Já falei, foi. Agora, então, ele... Eu arranquei a verdade, né? Você conseguiu. O Samuel Klein é um grande... Não, agora que você falou, agora que você falou, vamos contar que é muito... Eu fiquei super curioso. O nome da... É que eu já sabia, porque eu vim de varejo, né? Eu não sabia. Não, não era que vim de varejo. É o seguinte... O nome da Casa do Bahia? É. Que é o seguinte, ele chegou... Primeiro que a história dele é muito triste. Esse homem se transformou, esse homem conseguiu manchar a própria biografia dele, que era uma biografia, sabe? Fortíssima. Daquelas de... Sobrevivente do Holocausto. Sim. Ele só sobreviveu ao Holocausto, porque o irmão dele morreu lá, porque ele era um bom marceneiro. Sim. Então, eles disseram, olha, a gente não vai matar esse garoto, porque precisa fabricar os móveis e ele botou ele para lá. Aí ele foge, o Samuel vai para a Argentina e vem parar aqui em São Paulo, falando mal e porcamente português. Aí ele começa a comprar roupas no Bom Retiro e leva para... Leva para vender no município de São Caetano e arredores para os retirantes, para os nordestinos que vinham para São Paulo para tentar a vida. Então, ele levava principalmente colchão, roupa de banho, toalhas, que eles precisavam. Aí ele começa a vender, só que aí, como eram muitos retirantes, eles vinham todos de vários estados do nordeste, inclusive do norte também, ele anotava e ele chamava todos de baianos, porque tinha essa... As pessoas falam muito, hoje em dia fala muito Paraíba. Não, no Rio. No Rio de Janeiro se fala o Paraíba e São Paulo é o baiano. Baiano, exatamente. Para todos os nordestinos, não necessariamente... É uma generalização de... E aí ele chamava de baianos, 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 porque eles eram nordestinos. No Rio é o Paraíba, Paraíba, Paraíba. E lá tem casa de Paraíba, não, né? Não sei, acho que não. Aí ele monta uma lojinha. Americanas, porque eram de dois americanos. Vamos lá nas lojas americanas. Ah, não é da americana, é do município. Não, era de Niterói, loja americana. Eram dos dois americanos lá de Niterói. Aí ele pega e monta, vira a Casa de Bahia por conta disso, porque ele atendia os baianos. E ele atendia, ele criou, já recebi umas contestações, mas eu mantenho. Ele criou o carnê de pagamento no Brasil. É que quem criou não foi ele, antes foi o Emanuel da Nóbrega. Então, já vieram me dizer que é uma R.R. Mendonça lá... Também pode ser, mas é que ele criou lá atrás. Bom, sei lá, era o baú da felicidade que foi do Silvio Santos. Cada um cria aqui... Mas só que ele conseguiu criar de uma forma muito mais para varejo de cara. Que antes o carnê... Qual loja é essa? A Casa de Bahia. Mas é que o outro, que é o Emanuel da Nóbrega, ele criou o baú da felicidade que vira do Silvio Santos depois. Mas é carnê também. É, era só que você fazia aquilo, você ia pagando e com o final... Ah, isso era tipo um consórcio. É um consórcio que no final... Não, mas eu acho que são coisas diferentes. Ele é o carnê mesmo, que você faz a compra e depois você passa ela... Na verdade, ele tinha um caderninho. É, não. Não era... As pessoas iam lá, pegavam as coisas, anotavam no caderninho, fiado. Só que aí, as pessoas eram tão honestas que tem aí uma classe que honra com o nome... Porque só tem o nome, gente. Você perdeu o nome, É o trabalhador de baixa renda. Eles iam lá, pagavam o que estavam devendo e já faziam outra dívida no mesmo momento. E ficava... Aí, como ele viu que eles eram muito honestos, ele começa a fazer... Vê, ele fica aqui anotando esse negócio, fica no meu caderninho. É como se ele desse o caderninho para a pessoa. Toma, vai com o teu nome. Ia lá, pagava, arrancava uma folhinha. Sabe como é o primeiro carnê dele? Tem uma mulher que guardou até hoje. Era tipo isso aqui, mas aquele bem comunzinho. Aí ele deixava 12 folhinhas num negócio desse e dava para a pessoa. Você ia lá e arrancava uma. Arrancava metade, ficava metade aqui, escrevia que pagou, dava outro. E ele montou assim. Aí vira Casas Bahia lá e o negócio cresce. Sim. Aí ele tinha essa predileção por um por... Só que isso só foi se descobrir depois da morte dele. Não é que nem o filho dele que está vivo e fazendo... Mas só o filho dele para a criança. desculpa. Foi tornado público na imprensa, mas já... Que é o que eu digo. Tem muita coisa aqui, sabe? Eles chegaram a fazer a fundação, Samuel Klein, na hora que eu voltar atrás. Tem muito crime de... Crime, não dá para dizer que é crime, mas tem muito escândalo sexual desses empresários famosos, mas que ninguém denuncia, ninguém... mas já está aí. Já tem aí. Já volta em meio a gente ouve falar em fulano, não sei de onde, lá, assédio principalmente. Tem que ter agora inclusive da Caixa Econômica e tal. É da Caixa Econômica Da Caixa Econômica Federal. Caixa Econômica Federal. Não, mas eu digo que não foi divulgado. A Caixa Econômica já explodiu, já foi afastada, mas tem muitos crimes que, enquanto não ganha a grande imprensa, o negócio não explode. O próprio caso do Samuel Klein não é muito explorado, acho que só o UOL que fala. A Folha fez. É o UOL e a Folha. Pública. É excelente. Inclusive, tem uns prints que vão aparecer. Aquela matéria da pública é para ganhar um superprêmio. Eu até cito no livro. Tinha que ser o ESO da vida. O que aconteceu? Eu vou te contar um segredo aqui. Conta. Para nós e para não sei quantas pessoas. Não, mas é de batidores. Mas, gente, eu pedi um favor, não ouça o que é só para mim. batidores do livro. Eu soube dessa história do Samuel Klein bem antes de todo mundo dar. Só que aí, quando eu comecei, que na hora que você vai botar no livro, você precisa ouvir o outro lado. Você precisa procurar advogado. E para mim, isso meia dar muita dor de cabeça. Primeiro que eu já tinha recebido não deles, mas já tinha recebido uma notificação ex-judicial de um outro caso que está no livro que eu não posso falar porque está em segredo de justiça. Aí, quando você recebe uma notificação de judicial, a editora, até eu também, começa a ficar, você começa a dar um tratamento diferente porque aquilo ali já está te avisando que ele vai te processar. Então, o que eu fiz no livro da Elisa e fiz também algumas passagens do livro da Suzane, esse que é o segredo, eu lavo a informação porque aí, se você for ver, em vez dessas informações explodir no meu livro e eu arcar com todas as consequências jurídicas, o que eu faço? Não foi preciso eu lavar, na verdade, o da Elisa porque saiu na Pública, saiu no UOL, no Universa, saiu na Mônica Bergamo. Isso é o negócio do Samuel Klein? Do Samuel Klein. É por isso que eu estou falando aqui, porque está no seu livro, eu só estou lavando a informação. Mas como é que lava a informação? Como eles já deram uma matéria no UOL e uma matéria no UOL, uma matéria na Pública e uma matéria no UOL. O capítulo do livro inteiro é outra coisa. Aí eu trago mais depoimentos. Né, eu não posso reproduzir porque já saiu na mídia. Trago novos depoimentos, mais pesados ainda. Aí depois que eu conto tudo, ponto, parágrafo, essas denúncias foram feitas tal dia, tal, num veículo tal, na página tal, um voo, que aí, meu amigo, sabe? Colocam a parte que eu botei do Samuel Klein também do lado, que é o desse desse Pública, que tem aí que eu separei um monte de imagem. Agora, o que acontece com o Samuel Klein? Ele consegue... Eu fiz isso no livro da Suzane também, nos testes projetivos dela, porque não pode publicar o livro, não pode, eu não podia publicar. Por exemplo, inclusive, um dos argumentos que ela usou... Essa daí que é a Pública, que é excelente. É muito bom, cara, se as pessoas pudessem ler mais a Pública. Pública.org. Eu vou falar uma coisa para vocês, é uma das coisas mais interessantes que eu li sobre... É assim, seu livro está fantástico, mas também, essa é uma fonte... Quem quer saber é impressionante. Quem quer saber mais, ler o livro, tem uma parte mais aí, realmente. Não precisa ir passando tão rápido, vai deixando um pouquinho, um pouquinho. Eu acho que quem quiser saber, entra nesse site aí. Porque ele tinha um esquema, né? Como era o esquema do Samuel Klein? O Samuel Klein, ele montou uma engenharia para estuprar mulheres. Então, o que ele fez? Ele contratou uma equipe, tinha uma enfermeira. Crianças, né? Mulheres e crianças. Mulheres e crianças. Ele tinha de tudo. Prostitutas, não prostitutas, funcionárias, crianças, adolescente. Tinha de tudo. Ele era um predador, ele tinha preferência por crianças. Tem uma coisa muito interessante, que ele gostava de... de criança. Não é porque quando fala criança, parece que é dois, três anos, sabe? Não, é... É, porque o pedófilo eu queria deixar isso claro. Ele não era pedófilo. Ele não era pedófilo. O pedófilo é aquela pessoa que quer fazer sexo só com criança. É um fetiche. Não, ele não era isso. Ele era um predador sexual. Por exemplo, ele... Um dos critérios para ele... Era criança, Mas um dos critérios era que já tinha que ter o seio em desenvolvimento. Mas não todo. Ele gostava ainda do que estava em desenvolvimento. É, aquela coisa bem nojenta do pedófilo. Mas aí não era, por exemplo, a Luciana que pegou uma criança de seis anos. Sabe? Então, só para botar... Tá. Para a pessoa para o queixo cair só até aqui, não ir lá no chão. Mais ou menos isso. Ele montou essa engenharia com enfermeira, com funcionárias. e uma dessas funcionárias ligou para a Veridiana, que era uma cafetina que tinha... Como é o nome do bairro ali onde fica... Na revista? Não, onde fica o Instituto Lula. Ipiranga? Ipiranga. Nossa, Ipiranga. Ela tinha um escritório ali na Ipiranga, no bairro do Ipiranga, e ela tinha um... A Veridiana, o diferencial dela como cafetina, ela não... Eu achava isso super honesto dela. Tipo, a mulher me ganhou e ela ia dizer olha, eu não trabalho com menores de idade. Eu te desafio a tu me dizer aqui... Ela tinha um portfólio, tinha um catálogo. Qual garota que tem menos de 18 anos? Inclusive, batiam crianças aqui como aconteceu com uma personagem chamada Gina. Ela chegou aqui, ela tinha 17. Ela falou, olha, tu vai-te embora quando você tiver 18, tu volta aqui porque tu tem o biotipo da mulher que eu trabalho. Qual é esse biotipo? É justamente a mulher de 18 anos para cima que ela tem as feições de adolescente. Porque os clientes dela gostavam de adolescente. Aí, essa... Eu não vou lembrar agora o nome, mas era até bom dizer o nome dessa mulher. Essa enfermeira do Samuel Klein, que fazia parte dessa quadrilha aí de aliciadores, ligou para a Veridiana. A Veridiana foi cafetina da Elize, por isso que é o link que tem entre a Elize e o Samuel Klein é a Veridiana. A Elize nunca fez programa com o Samuel Klein, é bom deixar claro. Aí, essa enfermeira liga para a Veridiana e diz, olha, o Samuel quer meninas. Aí, ela diz assim, olha, eu não trabalho com menor de idade. Eu te falei. Ela disse, não, mas tu tem esse perfil. Seleciona umas três, veste essas meninas como se elas fossem crianças, adolescentes, bota lá o cabelo, o cabelinho, a roupinha de criança e tal, botava, dava pirulito para elas chuparem. E por cima? É. Aí, ele se pegava, ia lá, o negócio era tão profissional que ele mandava lá um técnico num laboratório de análise clínica para fazer todos os exames, porque ele só queria transar sem preservativo e não queria correr risco de pegar a doença. Aí, ele pegava... Ele também fazia exame para não passar para o outro? Não, óbvio que não. Ah, então. Não. Deixa eu pôr do... É bom. Aí, ela selecionou três, uma, ele ainda dizia assim, ah, mas ele não gosta de repetir, não manda garotas repetidas. Ela dizia assim, não, mas tem um fulano aqui que é bonitinho, mas ela já foi. Não, então, aí eles pintavam o cabelo dela, se ela era loura, pintava de preto, se estava com o cabelo comprido, cortava para ficar pequenininho. E ele caía. Pui a lente azul. É, e caía, ele caía, e não... Não percebeu. Não é que eram tantas, ele pegava quantas mulheres? Cara, era escala industrial. Era escala industrial. Tem uma cena, uma das cenas mais chocantes, um dos depoimentos mais chocantes que tem no livro da Elisa Matsunaga é de uma mulher que ela foi... Sabe uma coisa também que é bom deixar claro? Muitas mulheres iam para lá como é, da Viridiana sabendo que era um programa. Tipo, elas não iam, porque tem muitos também que iam lá porque eles prometiam um emprego nas casas Bahia e tinham que fazer um teste e esse teste era... Era o teste com aminogento. Com aminogento. Então, muitas eram enganadas. Chegavam lá, não quero mais que ir embora, não tinham como ir embora porque era numa casa distante, foi levada por motorista, segurança, trancava a porta, não tinha nem como sair. E ele ia para vários lugares, ele tinha em Santos... Ele tinha uma casa em Santos, tinha uma casa em Alphaville, tinha uma casa numa ilha no Rio e tinha uma cobertura aqui em São Paulo. Mas não é a cobertura que ele morava em Genópolis. Não, não, não. Ali que é um dos prédios mais caros do mundo e um dos prédios mais... Não, ali era onde ele ficava com a família. Ali não, ali você passa em Genópolis, antigamente você passava ali, mora em Genópolis, você via sempre... Ah, e ali mora o dono da Casa de Bahia na cobertura, olha, hoje faz assim, sabe quem morava ali? Aquele dono da Casa de Bahia mudou o jeito de falar. O prédio que era todo pomposo porque a cobertura era do dono da Casa de Bahia. A família odeia ele, sabia? Por a família... Os filhos... Tem um filho que herdou o traço do pai, o Saul Klein está enrolado igual o pai. E que tem ele, o filho dele também está enrolado. Já saiu o urinando. É o Saul Klein que está enrolado. Mas ele tem mais dois filhos. Esse daqui. O Saul Klein também tem processo. Sim. E ele, o filho do Saul também está sendo processado. O filho do Saul? Ou seja, o neto não sabia. O neto, porque ele está com problema, eles vão achar... Ele está urinando em cima de mulher, uma coisa assim. Sem um consentimento. Porque isso é chuva de prata, Não chuva dourada. Tem você no seu livro da Suzana, da Elisa, e vai explicando chuva de... Olha aí. Família Klein, filho de Saul e neto de Samuel já bateu e urinou em mulheres. É, bater é foda. Mas se urinar ou foi com consentimento, não é crime, né? Não, mas não foi consentido ninguém. Ela chegou lá e falou vou mijar em você. Não foi assim. Poderia mijar em você. Ele chegou e mijou. Entendeu? Foi uma coisa assim. É chuva de prata, dourada e... E negra, não é? A chuva negra é nossa. A chuva negra é pesada. É melhor não. Vocês aí na imaginação, O YouTube vai botar amarelo se a gente falar o que é chuva negra. Eu não sabia, eu te juro, eu tive que ir atrás. Não sabia. Não, chuva negra também nunca... É que eu vi no anúncio de uma prostituta, é que elas vão botando todas as especialidades. Eu não sabia o que era anal giratório, que eu tinha um... Anal giratório. É, anal giratório. Bom, se vocês quiserem, tem no livro. Tem no livro. Ele vai explicar. Tem no livro, tem. Porque senão o YouTube vai derrubar esse vídeo. É, vai derrubar. Não derruba o vídeo, tu sabe uma coisa que as pessoas ficam me agradecendo? O que tem no livro? O passo a passo de fazer sexo anal. Ah, tem. Tem uma mulher que ela explica como tem que fazer. É, porque ela é... Todo dia tanto sentimento. Não é para falar. Não, não, não vou falar, não. É que só contar o contexto. É que ela perde um cliente porque ela se recusa a fazer. Aí o cliente que tem grana vai em cima da veridiana, inclusive. Aliás, o tarado do Marcos Matsunaga gostava de fazer a mulher que não fazia fazer, né? Sim. É um tarado. Aí, na Mazamili, ele usava de viola. O cara simplesmente disse... Esse cara simplesmente disse, olha, ela não faz. E a história dele é ótima. Tu lembra que a mulher... Do Marcos Matsunaga? Não, do... Chega de Marcos, é de paralelas. Chora de paralelas. Você não vai fazer que nem o Guilherme enganar os teus terráqueos. Não me engano ninguém aqui. Histórias paralelas. Não, a veridiana, ela tinha... Eu não vou lembrar o nome da menina porque até trocou. Mas ela tinha... Eu fico com medo de falar o nome de verdade. Não, a história eu vou lembrar. É uma menina que ela... Ela... Que a veridiana diz que é meio um paralelo com a Elisa. Ela, a Elisa e essa menina, que eu não lembro o nome agora, elas estão em busca de um marido entre os clientes. Sim, maravilhosa essa história. E a veridiana dá todas as regras para ela. Olha, trata o cliente muito bem, trata ele como se fosse um namorado, faz além do que está combinado. Ela fala para não usar. Para não... Não, ela fala... É para não usar. É porque ela acha tanto que ela é engravida. Só que ela vai... É, você vai contar tudo ou vai deixar para as pessoas lerem? Eu vou contar até um pedaço. Ela é engravida e... Só que ela transou com outros homens também. Sim, ela transou com os outros homens. Eu acho que o pior não é nem isso, o pior... Aí quando ela vai... Que ela vende a filha... Que ela vai para o Mato Grosso, vende a filha para a irmã... Aquilo é muito foda. Olha, eu vou... Leia um livro, eu não vou contar, mas a história é ótima. Na verdade, o que eu fico chocado é o motivo pelo qual a criança é devolvida. A criança é devolvida e a jogada no lixo. No lixo. É essa que fez o anúncio... Que o anúncio delas, que na época do... Que elas prostitutas anunciavam nos classificados, que tu sabe que o classificado do jornal impresso, cada linha custava e aumentando o valor do anúncio conforme o número de linhas. Então elas tinham que ser muito sucintas. E elas queriam dizer tudo o que elas faziam. Então elas saíam colocando e não explicavam o que era. Estava assim. É que nem aqueles adesivos que você vê até hoje em Orelhão, em São Paulo. É, é. Que aí botava assim, fulana de tal... Boneca... Bumbum de ouro, chuva dourada, prata e negra. Aí ela sabotou o anal giratório. que porra é tudo isso? Você tinha que ir lá traduzir atrás, explicar. O anal giratório está no livro também. Aliás, o Ulisses vai estar lançando o livro na quarta-feira. É porque para quem chegou agora ainda tem mais conversa aqui. Ele vai estar lançando o Flor de Liz, mas vai estar lançando todos de novo. Porque todos estão ali. Eu vou ter muito correto em lançamento, que já estão aí. Já estão mandando de autógrafos. Lá no Rio de Janeiro, na quarta-feira, a partir das seis e meia. Às seis e meia, Livraria da Travessa, do Shopping Leblon. Excelente livro. Adoro essa livraria lá. Sim, vai ter vinho. Vamos bater papo. Adoro vai ter vinho. Vai tomar um vinho, gente. Quem já tiver o livro pode levar para eu autografar. Quem não quiser, compra. É um evento gratuito que dá até gente. Ah, paga a conta. Não paga nada. Pode ir lá. Vamos lá conhecer e vamos bater papo com o Ulisses ali. Mas voltando para o Samuel Klein, uma coisa que você usou a palavra certa. Ele era um tarado, mas ele tinha uma quadrilha junto com ele. Porque por dinheiro nenhum você vai conseguir fazer que eu, pelo menos, eu não vou aceitar nada de dinheiro para fazer um terço do que aquelas pessoas faziam. Eu vou te falar uma coisa bem que as pessoas não vão entender, mas eu vou falar mesmo assim. Eu acho esses caras... Ele é um monstro, o Samuel Klein, mas eu acho que quem está ao redor dele é pior do que ele. É pior ainda. Sabe por quê? Concordo. Tu não concorda com isso? 100%. Eu falava isso, eu lendo o livro, eu olhava para a rua e falava assim, eu estou com nojo. Por isso que eu, às vezes, eu tenho medo de falar o nome da loja. Porque o Samuel tem o transtorno dele. Você começa a pegar a espatia da loja. É uma coisa assim, ele tem uma secretária? Segurança que segura a mulher. Uma segurança... Segurança se... É porque assim... Tem um segurança que ele segura a mulher para ele estuprar. Para ele estuprar. Aí, a outra que está escutando os berros da mulher que está sendo estuprada, aí a outra... Quando o segurança vai para a... Olha, tu tem duas saídas. Ou você oferece resistência e a gente vai te segurar, ou você vai lá... Porque você vai ser estuprada de qualquer jeito. Vai lá. Relaxa. Relaxa. E para ir mais rápido. É, que aí não passa. Tu economiza essa violência da gente estar... Porque ela está em um todo roxo. E o filho dele faz isso também. Está no livro que você conta que além de tudo, ele dopa as mulheres. Sim. Todos dopam. Todos dopam. E aí vai jogando uma mulher em cima da outra. É isso que eu ia te dizer, que é um depoimento pior. Que aí era uma cama grande, uma cama gigante. Horrível. Super King Size, sei lá do quê. Até o King Kong dormia naquela cama. E aí fica a mulher e a rodo, porque a mulher ia lá, a enfermeira aplicava uma injeção de... Que enfermeira é essa, né? Pois é. É, você vai querer falar. Ela enfia no bigulau do homem lá que já não conseguia fazer mais nada. Sim, para poder ter a ereção imediata. Porque se você ficar tomando aquelas pílulas, ainda tem um delay ali para dar um trem. Aí eles pegavam. E era escala industrial, porque ficava lá ele transando com duas, três. Aí estava a fila lá para esperar. Tem um amigo no quarto junto? Uma festa rolando na casa. Por isso que eu digo que o negócio... Era uma festa. Era uma festa. A casa tinha 200 pessoas na festa. Uma pista de dança do lado. Do lado. Acho que vão... Tipo, meia-noite. Não, mas eu vou ser estuprada às quatro. Não, curte a festa. Fica aqui dançando e tal. Aí, quando estava próximo da hora delas irem lá, que era tudo com horário marcadinho, elas iam para uma antessala, que é onde elas recebiam essa instrução. Muitas já sabiam como muitas passavam mais de uma vez na casa, em dias diferentes, claro. Mas tinham muitas que eram desavisadas, que não sabiam o que era. Umas achavam que era só um programa. Mas, claro, o programa... Vamos deitar aqui e transar. Acabou. Mas, não. Tinha todo esse ritual. Esse é o filho do Samuel. Esse é o Samuel. É o Samuel também. É tudo igual. Um herdou do outro. Não tem... Porque ela está dopada, ele vira, né? Ele é dopada. Esse é o Samuel. Não tem uma mulher que meio acorda e ela acorda em cima dos outros corpos. Para elas, ele gostava de transar com as mulheres muito relaxadas. E ela não queria muito, tipo... Então, ele jogava uma drogazinha no... Tem uma necrofilia aí. Não, que ele não gostava delas desacordadas. O que eles faziam? Eles davam, colocavam um remédio na... Aquele que eles usam para endoscopia. Botava numa... Sem Dormonide. É Dormonide. Botava numa dose muito pequena só para elas ficarem sem capacidade de reagir. Mas elas ficavam lá inerte. Se elas, no momento ali... Porque tu sabe que a droga, ela bate diferente. Por exemplo, eu já acordei no meio de uma endoscopia. Eu tenho muita resistência à anestesia. Anestesia, se você for fazer uma coisa que precisava de anestesia, tem que ser... Dose Cavalá. Dose Cavalá. Que não demora a pagar mesmo. Mas umas outras pessoas, elas reagem, elas apagam mais rapidamente. Aí, se durante o ato sexual, uma mulher dessa apagasse, ele só empurrava da cama e mandava vir outra. Porque ele perdeu tempo com mulher... Jogava uma em cima da outra. Talvez você esteja confundido, porque tem outro personagem no livro da Elize, que é um empresário aqui de São Paulo, que ele só transava... Não, eu sei. Aquele ali era... Aquela modelo, aquela é uma tristeza. Necrofilia. Ele gostava, ele era necrofilo mesmo. Aí, ela empurrava a mulher da cama. Uma delas me conta que ela caiu meio desacordada e ela caiu numa pilha de outras mulheres. Mas não é no teu livro? Foi lá que eu li, sim, que às vezes o Samuel estava afim de mais mulher, não conseguia. Ela pegava o motorista, ia pegando criança pelo caminho? Não, é que sim. Ia para a periferia, pegava as crianças, e depois dava um vale de 500 reais lá para comprar na minha loja. Muitas mulheres foram violentadas por ele, aí procuraram a polícia para denunciar, mas a própria polícia, que não necessariamente aqui do estado de São Paulo, é bom deixar claro, a própria polícia dizia, está louca, você vai denunciar esse cara? Vai lá e faz acordo. Aí fazia um acordo. Quem muito intermediava esses acordos eram as cafetinas. Porque diziam, aí chegava lá, chegou, por exemplo, tem uma história no livro de uma menina que foi violentada por ele, foi desavisada, não sabia nem quem era ele, não sabia nada quem era ele. Dizia, olha, foi violentada em uma mansão, que eu não sei onde é, me botou no helicóptero, me levou para uma mansão, aí a mãe foi lá com a cafetina. Dizia, olha, a minha filha, ela disse, vou, quero denunciar, e se tu não me disser quem é, onde é, eu vou denunciar você. Ela disse, minha filha, está louca? Tu é o maior empresário do país, violentou a tua filha, tu quer botar ali atrás das grades? Faz um acordo. Aí daqui a pouco chegou um caminhão das Casas de Bahia, geladeira, TV, fogão. Caminhão do Faustão. Caminhão do Faustão. Caminhão do Salmausão. Caminhão do Salmausão. É, até máquina de bater bolo e ar-condicionado, chegou... Não sabia nem onde pôr as coisas. É, só que aí, uma delas também que recebeu esse caminhão, só que o caminhão ficou para a mãe, ela disse, não, dá tudo para a minha mãe, porque eu quero seguir com a minha carreira de prostituta, vou para São Paulo. Aí a mãe ficou super feliz e tal, aí a mãe começava a dizer, não, minha filha, mas... Tu estava fazendo esse negócio direito porque não chegou mais um caminhão aqui em casa. E ela estava, ela realmente não estava fazendo as coisas direito porque ela ficou traumatizada da série de violência sofrida e ela estava gastando tudo, que ela saiu ainda com bolo de dinheiro, se não me engano, pagaram para ela 40 mil reais. Ela gastou tudo com terapia. Bom, pelo menos gastou com terapia, não gastou com droga, não gastou com bebida. Pois é, mais caro. E essa secretária dele, esses pessoal também estão respondendo para o processo, você sabe de alguma coisa? Porque essas pessoas merecem pagar um... A polícia tenta identificar essas seguranças. Eu te confesso que, depois que o livro foi lançado, eu não fico... Não, você não fica... A história está mais com a história na paralela. eles estavam tentando identificar os seguranças. A enfermeira tinha sido indiciada. Porque no depoimento elas apontavam, mais de uma apontava. Tinha uma outra mulher, cara, essa mulher, ela era bem nojenta. Ela fazia um processo de seleção de... Isso gera o Saul. Não é o Samuel, isso é recente, já é o Saul. Que aí, essa mulher, elas geram meio olheiras de mulheres para trabalhar. Eles tinham uma agência de... Não sei se é uma agência de publicidade, uma agência... Uma empresa de eventos. E ficavam procurando mulheres para serem recepcionistas. Aí, essas mulheres identificavam garotos na porta da escola, mulheres que tinham o perfil, o biotipo que ele preferia. E aí, elas diziam, olha, é uma seleção. se você quiser participar, que aí, se você for selecionada, você vai trabalhar na feira, na convenção dos varejistas do Brasil. Aí, elas iam inocentes, achando o que era. Aí, uma dessas mulheres conta que foram com uma seleção que aí estava uma mulher que estava... Parecia uma empresa séria mesmo. Inclusive, no endereço nobre, uma empresa bem estruturada. Não parecia que era roubada. Sim. Só que aí, ela foi com uma mini saia, ela mandava ela dar... Fazer lá uma voltinha, fazer um pivô lá no final. Aí, ele dizia assim, olha, eu te achei muito... Falta... Falta mais... Você é muito inibida. Aí, por que você não levanta um pouco a sua saia? Você levanta a saia até aqui, um pouquinho acima do joelho. Aí, a menina começou a achar, uai, que porra é essa, né? Aí, ela olhava para a cara da... da gente que levava ela lá e ela fazia com a cabeça e dizia assim, não, pode levantar. Tipo, aqui é um ambiente seguro, levanta. E ela levantava. Aí, só mais um pouquinho, aí, ela olhava para a mulher, a mulher fazia com assim, anotando tudo. Aí, ela levou e daqui a pouco ele levanta, vai lá, bota a mão lá no sexo da mulher, a mulher fica apavorada. Aí, ela não gostou do assédio e dizia, olha, é o seguinte, só pelo teste você vai ganhar dois mil reais, mesmo você, só pelo que você submeteu aqui, você ganha dois mil. então, desculpa, é isso, toma, a mulher já sai com dois mil, ela já sai com cala a boca, né? Porque se ela fosse... E assinou algum documento ali. Ela não tinha assinado nada, não, até então. Ela ia assinar se ela fosse aprovada, ou seja, ser aprovada e ser submetido... A mais coisas. A mais coisas. Aí, deu dois mil, aí essa mulher foi embora, porque não gostou. Aí, daqui a pouco, essa mulher liga, olha, se você quiser fazer um novo teste, agora está quatro mil. E se você, inclusive, for selecionada, você ganha seis mil. Aí, algumas iam se submetendo. E ainda ganhavam os presentes, não? Essas ganhavam dinheiro. Ah, essa ganhou um telefone celular. Então, ganhavam celular, joia, casaco de pedra, porque ele brincava de sultão, de... Esse é o Saú, né? É o Saú. Não, esse não é o pai, esse é o Saú. É o Saú. Bom, agora, falando ainda, então, saindo Samuel, indo para outra história lá, que a gente selecionou também, o dos padres... Eu queria mais um café. Você traz, Roberta, meu amor, traz o café, por favor. Você me ajuda. E eu queria uma coca, certo? Por favor. E a gente fala, você pediu para selecionar também aquelas histórias que estão no Flor de Lis, que é do padre. Dos padres. Cicatrizes da fé. Cicatrizes da fé, exatamente. Esse é o nome de uma ONG. Gente, eu vou ler uma coisa aqui, que é fantástica, porque esse daí o Ulisses vai explicar. E eu vou comer de jujuba. Isso. Olha. Só tem uma jujuba verde aqui. Eu vou ler aqui. Você quer mais jujuba? Tem jujuba um monte aí. Mas só tem... Não tem verde. É um bando de padre que daí ele vai falar. Na fantasia sacra, Luiz era Simone, Raimundo era Mônica, e Edilson era Leona. O bispo Valério, italiano de San Fior de Sulto, sei lá o que é, gostava de ser chamado de Vera Fischer. Nesse tricô, Mônica ou Mônica, ouviu tanta resenha positiva, sobre Fabiano, que é de quem ele vai contar agora, que pediu permissão a Simone para aliciar o garoto. Nem pensar, respondeu irritada a Simone. O que são esses nomes? Eram os padres ciumentos, né? Os padres se chamavam com nome de mulher, era isso? Com nome de mulher, quando eles bebiam, faziam uma rodada lá de vodka, de vinho. Está no livro da Flor de Liza. Isso daqui é uma das histórias paralelas. Por que esses padres, as pessoas se perguntam, mas não é sobre a Flor de Liza, o que é que o padre faz aí, já que ela era pastora? Por que a história está aqui? A história está aí pelo seguinte, no início do livro, quando a gente vai para o passado da Flor de Liza, a gente se depara com um líder religioso de uma religião de matriz africana que cometiam crimes bárbaros, inclusive coisas horrendas. Aí daqui a pouco vai para o crime dos pastores, líderes religiosos de igrejas evangélicas. Só que as igrejas de matriz africana e as evangélicas, elas já carregam uma carga de preconceito muito grande. Então, para não ficar parecendo que só existem líderes religiosos evangélicos e igrejas de matriz africana, eu resolvi colocar, mostrar, olha, a igreja católica também, que é a maior do país, também tem os seus criminosos. Pô, e tem um monte. Essa daqui você selecionou como tem essa parte doida da história de eles se chamarem de mulher, isso, aquilo, fica ainda mais esquisito. Mas o que você tem de casos na igreja católica... Não, porque todas as religiões têm problemas. E não é porque você tem o problema da prodilística... Se você põe escrever um livro mostrando de algumas religiões, acho que tem a obrigação jornalística de mostrar... Foi ótimo. ...tudo, sabe, para... Trazer um caso também, que como um dos personagens chama Anderson, eu achava que era o Anderson da... Sabe por que todos estão na mesma página, Beto? Porque é isso... Se você for ver, é tudo... É tudo... O mesmo modo desoperante. Os padres... Sim. Os pastores... Os pais de santo feiticeiro criminosos, que não são todos, usam a vulnerabilidade do fiel para se aproveitar. É. A Flor de Lys, ela abusava sexualmente de adolescente de rua. Aqueles banhos são... O João de Deus, ele se abusava sexualmente de pessoas fragilizadas ou porque estavam doentes ou porque tinham parente doente. O Roger era abdomanci de mulheres que estavam loucas para se... Então, tem uma vulnerabilidade ali. Total. Concordo. Esses padres que estão no livro da Flor de Lys, o que eu fico muito chocado é como eles ficavam à vontade numa certeza de uma impunidade, porque, cara, eles faziam essa farra aí, esse tricô religioso de beber vodka, vinho. Nada contra quem bebe vodka, vinho, que a gente bebe. É que eu bebo vinho para caramba. Mas ali, eles ficavam embriagados e começavam a falar, ficavam afeminados, nada contra, mas tinha um motorista que estava ali, a funcionária, servindo eles, colocando tiragôs. Eles não tinham mais nem vergonha. Não, não tinham vergonha nenhuma. Aí o Anderson, o Anderson e o Fabio... Que não é o Anderson da Flor de Lys, é um Anderson. É o Anderson que hoje ele é policial militar, inclusive, tem até a foto dele aí no livro. E o Fabiano, eles eram adolescentes, eles tinham 14 anos. Em Alagoas. Em Arapiraca. É, em Sergipe. No Sergipe. Isso, no Sergipe, não é? É no Sergipe, me deu um branco agora. Me perdi também, mas é no Nordeste. No Nordeste. Eu acho que é Sergipe. Alguém já botar aí nos comentários onde é, para a gente lembrar. É muita cidade, gente. E aí, quando eu venho para esses podcasts, eu tenho que lembrar da pesquisa inteira, é muita informação. Do município de Arapiraca, a 130 quilômetros de Maceió. Alagoas. Alagoas. Você estava certo. Aí, eles eram, esses eram garotos muito pobres, que inclusive eles eram levados para a igreja e induzidos a ser coroinha para poder ter, inclusive, dinheiro para... Tem uma mãe que diz, olha, eu queria que meu filho fosse coroinha porque quando ele estava lá na igreja, lá ele comia, lá ele, sabe, então eu não estava aqui em casa, ou nem estava na rua, nem estava aqui em casa me dando despesa. Então, eles iam para lá. Então, esses padres, eles começaram a abusar desses garotos numa fase em que eles já não tinham sexualidade desenvolvida. Então, se um garoto é abusado, numa época em que ele está desenvolvendo a sexualidade dele, por incrível que pareça, e por uma pessoa conhecida, por incrível que pareça, ele começa a gostar do abuso. Sim. Isso que é muito triste. Sabe, como você é monstruoso na hora de praticar esse tipo de crime. Daí, um deles, o Anderson, inclusive, o Anderson fala, cara, eu nunca transei com padre, mas, eu tinha todo um comportamento, eu sou heterossexual, ele diz, tanto que está casado, tem filho, não sei se ele, mas enfim, é um outro que está casado, tem filho, o Fabiano, mas eles dizem assim, olha, sabe, a gente começou a se transar com padre durante muito tempo, o Anderson nunca tinha transado, o Anderson dormia, vou separar as histórias para não confundir, o Anderson, que é o policial, ele dormia com padre, só que diz ele que dormia num colchão no chão, aí ele subia para ficar agarrado com padre, nunca penetrou, nem foi penetrado pelo padre, segundo ele, mas ele se apaixonou pelo padre, ele ficou apaixonado pelo padre, e aí daqui a pouco ele via, mas como se dá essa paixão, que acho que nem ele se dá conta, porque ele dizia assim, Ulisses, a minha família é pobre, eu não sei se você já veio aqui em Arapiraca, quente pra caramba, a gente morava numa casa, que não tinha muita estrutura, e o padre me levava para dormir, adolescente, numa casa com ar-condicionado, me deu um colchão super macio, que eu botava no chão, então, na verdade, você, ele disse, eu me apaixonei pelo conjunto da obra, pelo ser bem tratado, aí esse padre, começa a bancar, os estudos dele, numa escola particular, compra matéria escolar, tudo que a família dele, não tinha condição, o padre começou a dar, aí o padre começa a exigir dele, em algum momento, que aquele ato sexual seja consumido, que ele seja consumado, aí ele falou assim, olha, desculpa, mas não vai rolar, aí ele fala, não vai rolar, aí o menino chegou lá, para estudar, aí ele é informado que, não tem mais, não tem, a igreja não está pagando a mensalidade, então não entra na escola, não faz a prova, ele deu e tirou, aí ele deu um tênis, meio flor de lis, que a flor de lis fazia isso também, se você não vem tomar banho comigo, como eu quero, não tem colchão para você dormir, dorme aí em cima da mesa, olha, tem a mesma mentalidade, mesmo modos operantes, porque é um psicopata com poder, não sei não, psicopata que eu digo, não tem nem qualificação técnica, para poder falar isso, uma história pior do que essa que tem aí, é de um padre, eu não vou lembrar o primeiro nome dele, mas o sobrenome dele é Buzi, é um padre, deixa eu ver aqui, que tem a foto dele, me empresta aqui, tem a foto dele aqui no final, enquanto ele vai procurando, a gente já tem as perguntas aqui, daqui a pouco a gente vai saber, quem é que ganhou os três livros, Bonifácio Buzi, o que ele fez para lembrar? esse aqui, esse padre, esse padre aí se matou, nossa que bonito, esse padre é o seguinte, eu fiz uma matéria, foi capa da revista Veja, em 2016 se não me engano, de um padre, lá em Caldas Novas, que ele entrou naqueles termos lá, e abusou de um garoto vulnerável, no banheiro, ele prendeu o garoto lá no banheiro, o garoto tinha 14 anos, um padre já adulto, bem, falou para o garoto assim, olha, tu só sai daqui se tu fizer um sexo oral, aí o garoto pegou, fez, depois foi contar para a mãe, mãe, aconteceu isso, aí a mãe foi na delegacia, o padre foi preso, julgado, condenado, aí a delegada que prendeu esse padre, virou uma fonte minha, aí ela falou assim, Ulisses, olha, tinham feito aquele filme Spotlight, sei, tem um padre que é procurado, está na lista lá do Spotlight, e a gente está indo prender ele lá, a mulher do Goiás, a gente está indo prender ele lá em Santa Catarina, em Joinville, e como tu tinha dado a capa na revista Veja, a gente quer saber se tu te interessa, a revista não vai publicar matérias repetidas, já saiu um padre, não vai entrar outro, na revista impressa, falei, olha, me manda, eu acompanho isso, eu publico no site da revista, beleza, aí ela ficou, ela ficou, eu fiquei em contato com ela e a equipe de policial o tempo inteiro, olha, a equipe saiu, a equipe está na rua, chegou em Joinville, aí o padre já estava com, o esquema dele, eu vou contar depois, mas ele já estava com a plaquinha de vende-se a casa, aí chegaram os policiais lá, como se estivessem interessados em comprar a casa, mostra a casa que a gente quer comprar, quando a gente estava lá dentro, eles pegaram, prenderam, deram a volta de prisão para o padre, para esse Bonifácio Buzi, aí eu liguei para o delegado, o delegado me ligou, ah, o Ulisse, acabamos de prender, falei, cara, eu vou soltar isso na internet agora, porque é um padre conhecido mundialmente, faz o seguinte, me manda, faz uma foto dele com o meu celular e me manda, que é para o site, que é essa daí, ainda não é essa aqui, é uma outra, me manda a foto, aí ele me mandou a foto, está o padre, com uma mochila, uma bolsa, carteiro, e com as mãos para trás, que ele estava algemado, aí ele me mandou essa foto, eu falei, olha, jornalisticamente, essa foto não é interessante, porque o padre está preso, mas não parece algema do padre, então, tira essa bolsa da frente dele, põe algema, é, porque, cara, a foto tem que ter informação, e tipo, e ele não é um assaltante de banco profissional, que vai puxar uma arma, bota, tem que aparecer algema, uma foto de um padre algemado, é simbólico, isso é impactante, aí ele, ah, então tá, aí ele fez a foto, me mandou, aí publiquei a matéria, que aí a foto dele é algemado, né? Que é essa foto. Que é essa foto. Aí, não, essa aqui já é a outra, ainda não é essa, essa aqui é depois. Aí o padre, eles entram no carro de Joinville, que ele tem que ser preso lá, em Goiás, ou Minas, sei lá, no caminho, eles param para almoçar, e o padre, coitado, fez amizade com os policiais, de policiais, nossa, esse padre é muito gente boa, é uma pena que é pedófilo, não sei o quê, e aí foram almoçar com o padre, e os policiais mostraram, já estavam se comemorando, a matéria na Veja, que eles capitalizam, eles são vaidosos, olha, a gente placou um não sei o quê na Veja, e o padre olhou a foto dele algemado, aí ele falou assim, ah, eu posso ir ao banheiro? Pode, lá ele foi a primeira tentativa de suicídio, não deu certo, aí ele foi, foi fechado, colocou dentro da cadeia, e na cadeia ele consome o suicídio, consome não, não, ele vai consumir, o ato consumado, ele vai consumir, ele vai se matar, ainda bem que é café, não tem álcool assim, e? Cara, eu fiquei, depois que a delegada me falou, ele disse, ele se matou, ela contou toda essa história, ele viu a algema, ele disse, cara, eu aceitava a pena, a punição, mas aí, tornar isso público, eu comecei a ficar mal, sabe, será que eu provoquei o suicídio desse padre? Aí eu contei para a minha chefe lá na revista, ela disse, Ulisses, tipo, tu fez o teu papel, que era... Você está me perguntando se eu acho, se você... Não, eu me perguntei, eu me perguntei, não, hoje eu não acho não, porque hoje foi um a menos, ah, se lascar, e outra, depois eu fui convencido, que ele se matou, porque ele tinha outros transtornos além da pedofilia, não era só, ele tinha já, e depois, aí a história desse padre está completa aqui, depois que a delegada também falou a mesma coisa, Ulisses, quando esse padre se matou, vou te confessar aqui, a gente comemorou, porque se eu te mostrar aqui, aí lá me mandou, você vai me mandar os crimes desse padre, sabe o que ele fazia? Ele, para perpetuar os estupros que ele praticava com crianças, esse sim era criança, para perpetuar, ele agia somente nos municípios bem afastados das capitais, onde o poder público era muito rarefeito, aí ele se metia em uma comunidade rural, e aí a comunidade rural, as famílias iam trabalhar na lavoura, aí ele montava escolinha, que servia de creche, e os pais deixavam lá para alfabetizar os filhos, enquanto iam trabalhar na roça, lugar aberto, que não tinha nem telefone, tinha nem luz elétrica, aí ele ia para lá, ficava com essas crianças, aí quando os pais voltavam no final do dia para buscar, eles diziam assim, ele dizia, olha, esse fulaninho aqui, ele vai ter que dormir comigo, porque ele não aprendeu a ler, ele precisa de uma aula de reforço, então ele vai para casa, a gente vai estudar de noite, para ver se ele acompanha as outras crianças, e o pai achava, nossa, como se eu ia bonzinho, ia para lá, estuprava as crianças, no outro dia as crianças estavam de volta lá, e assim ele ia, quando uma mãe descobria, ela ia lá, cara, uma denúncia, feita por uma porção humilde, é diferente de uma, ela chega lá, padre, olha, o menino me contou, mas eu não estou nem acreditando, viu, vem aqui ouvindo o senhor, não, isso não é verdade, não é verdade não, não, o senhor não deitou com o senhor na cama, o senhor não dormiu com ele, não, ele está enganado, aí a mãe, quando ia contar para outra, a outra, olha, parece que ele dormiu com o meu filho também, quando elas iam lá, de volta, o padre já não estava mais lá, ele já tinha se mudado, e era tipo assim, era um município distante, no interior de Minas, ele mudava para o Mato Grosso, mudava para... Ainda ficava mudando de estado, sempre para o lugar, e aí não, não tinha nada de, não saia em lugar nenhum, aí já estava lá, em Joinville, quando ele foi pego, já estava de mudança para um ou outro, aí eu consegui identificar três mães, quatro mães, dessa época, porque os inquéritos dos crimes dele eram inquéritos bem feitos, e ele tinha condenação, ele perpetuava isso há tanto tempo que ele já tinha sido indiciado, julgado, condenado, já estava no regime aberto, violava o regime aberto, mudando de estado, e já era um foragido. Daí eu entrevistei três mães, eu entrevistei quatro, mas aproveitei três no livro, uma delas me contou uma história que quando tu acha que tu já viu de um tudo, tu descobre que não, que embaixo do fundo do poço tem mais uma camada, mais ainda, aí a mãe, essa história é o seguinte, aí a mãe era estuprada, o filho era estuprado pelo padre, aí o garoto começa a se apaixonar pelo padre, e na comunidade, o garoto já começa a dizer que estava namorando o padre, não, eu namoro o padre, aí contou para o coleguinha, contou para o outro, tira um moleque de 13, 14 anos, aí o menino falou para uma outra mãe, mãe, o fulano namora o padre, e ela, oi? É, está namorando o padre, aí ela foi contar para a mãe dele, olha, tu está sabendo que o padre está comendo o teu filho? Que bonito. Aí ela fala assim, não, quem te disse isso? Está uns moleques aí todos falando, ela, assim, não estou sabendo não, mas eu vou ver, obrigada, viu, por ter me avisado. Aí daqui a pouco, ela vai lá e fala para o padre, olha, já descobriram. Aí o padre se muda para uma cidade vizinha, que ele estava apaixonado pelo garoto e o garoto por ele. Se mudam para uma cidade vizinha, e aí elas eram amigas, tudo da roça, da mesma roça. Aí essa mulher vem, ai, cadê a minha amiga? Ai, está na outra roça, no outro lugar. E o padre foi também. Aí ela tem um arraial lá, sei lá o quê, ela vai atrás, ela chega no arraial, está na mesma mesa, o padre, a mãe e o garoto que está namorando o padre. Aí a mulher chega lá, ô, que porra é essa? Fulana, vem cá. Aí ela acha que a mulher não entendeu direito, olha, eu acho que tu não entendeu, porque tu é analfabeta, sei lá o quê. O padre está estuprando o teu filho, está violentando o teu filho. Aí ela fala para ela assim, olha, e ela diz assim, eu vou denunciar o teu padre na delegacia e vou denunciar na igreja. Aí ela fala, ai, não faz isso não, não denuncia o padre, deixa eu te falar uma coisa, primeiro que é tudo com a minha permissão. Aí a mulher fala, oi? Ela diz, é, deixa eu te falar uma coisa, o meu filho é violentado pelo pai desde que tinha nove anos. Aí agora que está o padre, que é o enviado de Deus, fazendo isso com o meu filho, tu vem dizer que não? E outra, o meu filho está apaixonado por ele, ele aprendeu a ler com o padre, aprendeu a fazer conta, está passando de ano direto, sem recuperação, tudo com o padre. E esse que se matou. O padre que se matou. Esse que se matou. Os outros, os padres do Fabiano e do Anderson, com o Fabiano, ele teve uma grande relação durante muito tempo, não teve? Ele continuou, ele é gay, não é como é que se comentou. Eles são hétero agora. Eles são héteros. Eles têm noção do que passaram? Sim. Eles estão muito sequelados, o Fabiano é de chorar, sabe? Tipo, o Fabiano, a gente trocou muita mensagem, às vezes ele manda mensagem no meio da noite, dizendo que o livro despertou muitos gatilhos nele. Eu queria muito colocar no pseudônimo, não por fotos dele, mas eles pediram para colocar porque eles achavam que era uma forma de externar, botar para fora, dar um ponto final. E de outras pessoas terem coragem também de se manifestarem. mas eles são muito mexidos. Eles movem uma ação contra a Igreja Católica pedindo uma indenização de um milhão de reais. Eu acho pouco. Eu também. Eu acho muito pouco porque a vida desses meninos ficaram... Cara, tem um, o Anderson, revoltadíssimo. O Anderson, ele é policial. Eu acho que se o Anderson se pudesse, pegavam o revólver dele e saíram de um tiro. Esses padres estão vivos. Esses que se chamavam de mulheres e tudo mais. São três. A Vera Fiche, a Talamônica... A Vera Fiche é... Imagina um padre pedir... Me chama de Vera Fiche. Eu me sinto mal que a gente conta uma história pesada e tem que rir logo depois. Vai ter que chamar a Malumada. Eu vou ser a Malumada. Já é meu. Ninguém pega esse nome. Esse padre que era chamado de Vera Fiche, tu chamar ele de padre Você vai chamar de Juma Marruá. Você vai ser a Juma a partir de agora. E se chamar ele de padre até pouco. Ele era um Monsenhor. Ele era... Um era Monsenhor e o outro era um Arce... Ele era... Eu não sei esses degraus. Não, ele era um padre superior que tinha que cuidar... Monsenhor é maior? É, maior. Ele tinha padre, Monsenhor, ainda tinha o Bispo Local, que é acima. Arcebispo? Todos eles... Inclusive, eles foram lá ingênuos, coitados. Foram denunciar para o superior e o superior era... Era a Mônica. Era a Vera Fiche. Chegaram e falaram e disseram, olha, a Mônica está me pegando. São esses padres aí? É isso? Sim. Sim. Esses são os padres? São os padres. E eles estão padriando ainda? Não, eu acho que eles estão aí na... Não, eles estão afastados. Um quase morreu de Covid, gente. Ficou mal, ficou entubado, mas não morreu. não morre não. Tem que pagar a morte é pouco. Para a pessoa entender, é como se o professor estivesse abusando de um aluno e o aluno fosse contar lá para a diretora. E a diretora estava a Vera Fiche. Está junto. Só que aí eles eram tão cínicos que eles falam jura. Eles não falam jura, o padre não fala. Sério? Eles estão mesmo? Quem te contou isso? que horror. Quem te contou? Fulano, já apurando com o garoto para saber até onde a merda está descoberta. Cadê o que eu pego aí? É. Ih, jura? Cadê? Mentira. Olha, vou tomar providências, viu? Aí chegava lá, corria, olha... Não fala para ninguém, que é melhor a gente continuar em segredo. É, em segredo de confissão. Aí corria, ligava para o Antônio, olha, vocês estão... Tanto que esse garoto, esses padres eram tão caras, se esses padres pudessem fazer fila e se matar um por um, eu acho que a sociedade agradeceria. eles pegavam coroinha, aí um pegava um coroinha e ia dar nessa rodada aí de Vera Fisch e Mônica e sei lá o quê, aí um dizia, olha o fulano... Simone, tem uma Simone. Simone. Tem uma Simone. Que era a cantora. Ah, deve ser. Coitada. A Simone não é da Simara, a outra. Não, a Simone, para mim, é só a única que existe. Eu não sabia que tinha a Simara e a Simara. Eu descobri esses dias que alguém... Eu falei, da Simone, você gosta da Simone? É a Simone da Cigarra. Nossa, muito, porque eu vi a Simone em 79, mas ela já era viva. Eu falei, então, quem você está falando? Aí descobri que tem uma dupla de duas irmãs. Simone e Simara. Que acabaram de separar, se odeiam, se amam, sei lá, tem uma loucura. Separaram? Ah, parece que separaram, Juma. Juma, vou te contar. E a Simone do Padre é a nossa boa Simone da MPB. Super cantora. Então era assim, era assim. E a Mônica, não é a Waldvogel? Não, é a Zolhuda lá, Mônica. Não, não é Mônica nessa. Não sei quem era Mônica. A Simone era cantora, Vera Fisch, porque ele queria ser gostosona. Não, era uma cantora, peraí, calma que eu sei. Era uma cantora que ela tinha uma música chamada Mônica e eles gostavam muito dessa música e botaram o nome em função da música para homenagear a cantora. Esse monte de homem batinado. Angela Rorô. Eles gostavam da Angela Rorô e a Angela Rorô tinha uma música chamada Mônica. Se a Angela Rorô souber que ela foi homenageada por Padres Pedófilos. Só que eu não sei que música é essa. Ela vai catar o copo de uísque e vai mostrar para ela. Tem essa música, Mônica? Tem, né? Eu não conheço essa música, Mônica, e eu adoro Angela Rorô. É, eles falaram que era isso. Tem essa música, Mônica, da Angela Rorô? Perguntou essa música besteira? Angela Rorô, tem uma música chamada Mônica? Ó, uma pergunta aqui que a Suellen fez que eu vou aproveitar. Qual dessas histórias paralelas você mais gosta? Mais gosto? Que você criou? Porque é muito legal ter os seus livros que eu gosto muito. Quem não gosta falando de quem não gosta? Mas aí, se eu disser que eu gosto, ela pode... Não é o crime. Qual eu acho mais... Qual a história mais que te impactou? Ah, e desse padre que eu contei agora que impacta muito. Que se matou porque tem a ver com você diretamente. Quando a mãe diz que... Tu sabe o que eu lembrei? Que eu tinha... Eu estava também na revista Veja, aí eu fui fazer uma matéria na... É Mônica. Chama Mônica. Tem essa música? É uma música de 4 minutos e 13 segundos. A Angela Rorô era tão bonita, jovem, né? Não, porque ela não esteja bonita hoje, mas... Ela era jovem, ela era bonita, né? O que que te impactou o que você estava falando? Sim, que é muito parecido. Eu fui fazer uma matéria lá no Piauí, no interior do Piauí, pela revista Veja, que a história era o seguinte, era uma colônia agrícola de presos que iam para o semiaberto e esses presos que estavam nessa colônia agrícola, eles eram donos de plantação e, na hora da... No momento da safra, eram poucos presos no semiaberto, nessa colônia agrícola, podiam vir lavradores de fora para trabalhar na roça deles. Mas eles entravam, trabalhavam e saíam da cadeia depois do expediente, porque os presos eram recolhidos para a cela. Aí, uma família foi lá, o pai, a mãe e um adolescente, um menino de nove anos. Esses três foram lá, pediram para trabalhar numa roça X, que era uma das maiores roças que tinham lá. Aí, o preso, o absurdo é isso, o preso, que era dono da roça, falou, olha, não tem vaga. Tipo, já preencheu, tem oito pessoas trabalhando para mim e é o suficiente. Ela, poxa, a gente está sem comer, a gente andou não sei quantos quilômetros para chegar aqui, tem certeza, não dá para a gente ajudar, não sei o quê. Ele falou, olha, não tem como. Aí, daqui a pouco, ele fala assim, ele olha para o garoto e fala, olha, quer dizer, se você deixar o garoto aqui para dormir comigo, eu tiro dois trabalhadores e boto vocês dois. Aí, ela olha para a cara do marido, o marido olha para a cara dela, os dois olham para o bebê e fala, tá, para o bebê não, para a criança de nove anos, está bom, deixou lá para trabalhar na roça. A sorte que o garoto só não foi violentado, porque aí ele levou o garoto para dormir na cela e todo mundo sai do presídio, aí o garoto tem um momento que tem a contagem que os agentes carcerários saem fechando as celas e contando, aí ele achou, eles ouviram uma respiração na cela, uma coisa ofegante, uma respiração ofegante. Aí ele olhou para o preso, o preso levantou o colchão, estava o garoto dormindo embaixo do estrado da cama, ou seja, quando eles saíssem, diziam que o cara ia estuprar o garoto. Aí eu fui entrevistar a mãe e o pai e eles me contam isso, não, a gente, eu levei, porque era assim, não é só ele, a gente tem dois bebês, tem não sei o quê, e em outras palavras, porque eles são humildes, eles não sabem se expressar, ela disse assim, não, a gente deixou em troca de ter o que comer. É isso que me lembrou essa história do padre, da mãe chegar e dizer, esse tipo de história que é o que mais me impacta. O que impacta e também... Porque tu sabe o que acontece? Assim, quando você... Essa história, vamos contá-la em camadas. Olha, um preso, um padre estuprou uma criança com o pretexto de que estava ensinando a ler. Aí tu já leva um susto. Aí daqui a pouco tu descobre que a mãe sabia e deixou. Tu leva um susto em cima de um susto, sabe, tipo... Sim, não, imagino. E também, quando a história, você vê, ela acontecendo, como foi a do padre, é diferente de quando você vai fazer o livro, vai pesquisar, vai pegar e vai fazer... Você viu o do padre que tira a própria vida, você estava junto com a história acontecendo. Então, tem essa ligação também. O Charles pergunta aqui com quantos anos você já sabia o que você queria fazer, porque o filho dele... Com quantos anos você queria saber o quê? Queria ser jornalista, queria escrever. Porque a filha dele tem 13 anos, pergunta para mim também, e ela já acha, ele acha e ela já quer. Olha, eu espero não servir de exemplo, mas vou contar a minha história. Eu sempre quis ser jornalista. Então, quando eu estava no segundo grau, que hoje ensino médio, eu já fazia jornalzinho na escola. Ah, eu fazia também. É, então, mas eu era o diretor de redação, você era o quê? Eu era o dono do jorna. Não quer ficar por bate de jeito nenhum, né? É verdade, porque não tinha, daí meu pai tinha a gráfica, meu pai tinha a gráfica dele, fazia lá na gráfica. Nossa, se... Eu ia te contratar se fosse lá na escola, tinha a gráfica, a gente rodava o nosso na Xerox. E era bom, era legal. Espera o nome do jornalzinho, do seu. Ah, não lembro. A Rússia está me ligando, eu era aí? O meu era sem nome. E aí, então, eu sempre quis... Não, eu estou ligando, desculpa. quis ser jornalista, no segundo grau. Só que aí, o meu pai, o meu pai tinha um amigo que ele era jornalista, ele trabalhava, ele era repórter de TV, trabalhava, tipo, na filiada da TV Globo lá. Só que... Lá em Belém. Lá em Belém. Esse amigo do meu pai, ele era... Não, ele era repórter de jornal. Só que ele era muito... Ele não tinha grana, ele pedia muito dinheiro emprestado para o meu pai. Daí, quando eu disse que eu queria ser jornalista para ser repórter, e o meu pai me via, via o meu futuro... Como amigo dele. Como esse amigo dele. E o meu pai tinha um primo chamado Hermógenes, que ele era um veterinário muito bem sucedido. Então, o meu pai, ele dizia, ah, bota ele para fazer veterinária, que, ou seja... É super fácil, né? Tem uma perspectiva concreta e uma... O cara é todo endividado. Aí, o pai... E a minha mãe dizia, deixa ele fazer o que ele quer. E o papai dizia, não, porque o que ele quer... Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, o que eu fiz? Eu fiz as duas universidades. Você fez veterinária? Eu fiz, mas eu larguei. Ah, bom, tá. Eu larguei, porque no primeiro ano eu já vi que eu não queria. E quando eu estava no curso de jornalismo, logo eu já comecei a trabalhar como repórter no jornal. Então, comecei... Eu entrei muito cedo na profissão já trabalhando como repórter profissional, apesar de nem ter sido formado. Só que aí, quando eu digo que eu não sirvo de exemplo, porque hoje, se eu fosse querer... Se eu tivesse o plano de fazer tudo o que eu fiz, as matérias, os livros, eu teria feito jornalismo, porque era uma obrigação, só contratava... Quando eu saí de Belém, por exemplo, para trabalhar em Brasília, eu tinha que ter diploma. Não contratava sem... Ah, hoje não precisa, mas... Hoje não precisa. Então, o que eu faria? Eu teria feito hoje psicologia ou direito, que eu acho que... Eu acho que você respondeu. Eu hoje teria feito psicologia, direito ou letras? Letras eu não faria, porque pode fazer um curso de letras sem... Sim, mas eu adoro também a parte matemática da língua portuguesa. Mas eu concordo com você, eu teria feito direito ou... Porque, por exemplo, o Reinaldo Azevedo é formado em letras. Ele não é jornalista de formação, ele é formado em letras. Ele é um dos maiores jornalistas do Brasil em texto e tudo mais e tal, exatamente por ele ter tido uma linha acadêmica fortíssima. E eu acho que o direito, ele devia ser... Eu acho que o direito... Como é o nome do... O Boris Casoy é formado em direito. Se eu não me engano, ele não é formado em jornalismo, ele é formado em direito. Você tem grandes jornalistas que são formados em direito, na verdade. Como que é o nome da pessoa que fez a pergunta, da filha dele de 13? O Charles. Charles? Se eu fosse o Charles Magalhães, o que eu faria já com a filha de 13 anos? Compraria livro para ela ler. Exatamente. Eu faço isso com a minha sobrinha desde que ela nasceu. Sabe quanto que a minha sobrinha tirou numa redação do Enem? 980. Sabe o que eu faço com meus sobrinhos? Coisa assim, olha isso. E ela acabou de passar na USP no Largo São Francisco. Porque lê desde que nasceu. Sabe o que eu fiz com meus sobrinhos? Que a mamãe ficava dizendo Ah, tu tem que ficar comprando presentes para os teus sobrinhos. Porque como eles moram em outra cidade e eu visito muito pouco eles a mamãe diz que eles ficam ficando sem referência. Aí eu falei Mãe, eu não vou comprar eles tinham videogame e queriam jogos queriam não sei o que eu não vou comprar isso. Não vou comprar jogo para videogame. Ah, não sei o que eu quero um tablet não vou comprar. Eu vou comprar livro. Ah, não sei o que não sei o que eu vou comprar livro. Mas sabe o que eu fiz? Eu comprei um livro eu não lembro qual foi eu comprei o livro da Sérgio Vagalume e lá no finalzinho eu botei uma nota de 100 reais. Ah, para ver se ele chegava até lá. Desde que ele chegou. Ele chegou? Chegou. Aí desde então ele começa o livro e vieram dizer mamãe para minha mãe ou vovó eu acho que esse dinheiro não é meu mamãe não ele ia ser teu sim. Ele já sabia. A partir de então ele só pega o livro pelo fim. Criou o hábito. Sim. Porque cara a Sérgio Vagalume então vamos comprar pronto Charles compra a Sérgio Vagalume tu pode ir do primeiro para o último. A Rafaela fazia ler o primeiro não larga mais. Desde criança quando é livro ainda só de coisinha eu levava ela ah, quero ir ao McDonald's tá bom mas depois vai ao cinema e depois vamos passar para você escolher um livro você escolhe o livro que você quiser. Agora tem que fazer ler porque só olha eu estudei em escola militar e tinha uma coisa que era muito criticada era uma matéria chamada leitura obrigatória que todo mundo começa nossa que ditadura obrigar a pessoa a ler e a gente não escolhia o livro eram eles que escolhiam. Eu também tive isso. Eu digo gente isso foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida porque eu era obrigado a ler e criei o hábito. Por quê? Por que as pessoas não leem hoje? Porque elas não têm o hábito de ler e leitura é hábito. Se ela lê ela vai odiar o primeiro livro no segundo e terceiro ela está amando. Concordo. No quarto ela não vive mais sem ler livro. E não tem como você escrever sem ler. Não tem. Não tem jeito. Quer escrever corretamente quer ter argumentos que sim. E vai aprender a cadenciar uma ideia. A Maria Alves Atelier pergunta qual foi o seu principal aprendizado escrevendo esses livros? Convivendo com todos esses personagens. Olha, eu acho que o meu aprendizado é não matar não matem não matem não matarás não, eu acho que não é impossível isso eu acho que enfim, matar eu acho que é impossível mas o meu maior aprendizado é é a capacidade do ser humano de ser mal Ah, não tem limite porque por exemplo eu vou por exemplo agora que eu estou lá nas salas de roteiro da vida que você eu achei que você ia falar do lugar não, não vou falar não vai falar eu não deixo eu estou lá fazendo um roteiro da série e é true crime é óbvio de true crime só que aí a gente não tem que falar nada além de eu estou fazendo só que aí tem uma parte da equipe que ela cria e tem uma outra parte que adapta os crimes reais sim só que aí quando as pessoas estão criando tipo criar aí tu vem com realidade cara a realidade ela atropela ela é muito maior muito mais pesada ela não tem limite a vida não tem limite é a pior roteirista que existe e ela esfrega na tua cara a realidade sabe uma coisa que é muito legal assistir que eu lembrei agora é aquele documentário do Eduardo Coutinho chamado Jogo de Cena fantástico quinta e depois Jogo de Cena eu nem sei onde isso está ela passava no GNT e era uma série depois você lembra que tinha um episódio por atriz mas nossa tem uma da Marília Pera sim eu lembro que o Jogo de Cena elas é jogo porque mistura você não sabe se é verdade tem os anônimos falando deles e as atrizes falando de anônimos ou falando delas é um jogo jogo de cena e a Fernanda Montenegro já vou entregar aqui o depoimento dela não é dela o depoimento dela é de alguém que ela está interpretando e aí o diretor vai falar mas e aí ela falou cara nunca vou chegar aos pés dela porque a realidade inclusive ela diz assim eu me senti até medíocre como atriz porque como atriz eu fui até aqui achando que eu estava abafando só que aí vinha a realidade meu amigo te atropela maravilhoso essas agora que eu tive que estudar a dramaturgia a realidade ela vem com por exemplo a mãe como se tu entrar numa sala de roteiro e sugerir um personagem que é uma mãe que o padre estupra o filho dela e ela diz não mas eu deixo mas ela está doida que mãe que vai deixar amigo eu mostro a vida ela tem amor ela tem o Daniel Viana boa tarde dupla boa tarde Daniel vocês acham que as pessoas se interessam mesmo pelo sua entre linhas ou elas seguem a página na esperança de ter algo pessoal dela você respondeu isso é pessoas querem uma hora ver a maioria é fã curioso mas a maioria é fã ela vende para os fãs ela vende para os fãs porque tem aquelas pessoas que dizem jamais compraria que dizem vou comprar da tiazinha não o Marcos Oliveira já li eu acho assim uma coisa eu acho que o preso tem que se ressocializar tem que ter o direito de trabalhar e tudo mais faz parte da existência o que eu não gosto é quando o crime se torna objeto da vida da pessoa porque ela matou pessoas e ela está vivendo ganhando dinheiro em cima daquilo por isso que eu coloco no Instagram mulheres assassinas volta em meia as imagens do crime as pessoas precisam saber o que ela fez não vem aqui Sul, linda Sul, cabelo Sul, Sul, Sul linda você está como você mesmo falou você está falando Sul, linda você está aplaudindo os pais dela mortos de forma apsal na qual ali tem uma coisa que ele colocou linda, Sul pessoas escrevendo Sul você vai ser tudo sobre essa estampa no verão belo trabalho tem outras tudo bem está falando das estampas ela também está trabalhando que linda bolsa pena que não fazem envio internacional por que gente é só eu não faço envio internacional ela bota lá só no Brasil não é porque é burra não pode é só botar no CEDEX a mais eu acho que tem imposto tem que ter nota de imposto aliás aliás ela tem que está ali uma pessoa não é burra não eu que sou não mas eu acho que ela é um pouco burra porque olha se ela está no trabalho informal eu espero que ela esteja pagando imposto porque se ela se a Suzane mijar e cair uma gota fora do pinico ela volta vai todo mundo volta para o fechado então se bater a receita federal lá o fiscal lá cadê vamos sentar aí contabilidade disso aqui porque tu tem que para recolher imposto tem e tem que pagar um CNPJ todos tem que ter Marcos Oliveira já li os três livros embora são três criminosas o esquema mafioso montado pela Flodilice e seu marido fez muito mais vítimas vocês concordam com isso? concordo mas tem mais sequelado é mas tudo bem entendi mas você tem também da Elis Matzonaga que tem uma família vítima uma filha vítima outra filha que também é vítima não mas a Flodilice tem mais tem muito tem muito lembra que eu te contei da história do do professor de capoeira lembro então tu vê que as vítimas já estão de anos pulam dos anos 90 e décadas e acha que o cara está em Miami montou uma academia não é academia que chama um grupo de capoeira lá em Miami tem casou tem uns filhos dele mas ele ainda é sequelado sim a Rose Ferreira ok já entendemos que vocês não são um casal aliás escreve aí homenageando o Vilela você chegou até aqui escreve aí eles não são um casal porque a gente foi inteligência limitada amei que ele falou aquilo minha pergunta seus lindos vocês não pensam em criar um projeto juntos para chamar de seus se eu vou responder sim já estamos falando disso sim já estamos já estamos em desenvolvimento ainda não tanto que assim ele está com esse segredo que não deixa que ele está louco para falar mas aqui ele não vai porque eu não deixo eu vou dois livros puxo você está fazendo dois livros eu estou fazendo um livro agora como é o que tem a sensatez aquele que os alter egos aquele que te traz a censura que te põe no chão a trava aquela parte eu sou o touro da história apesar de não ser taurino eu sou o touro eu estou escrevendo livro agora também tem o canal tem outras coisas tem outros projetos mas a gente já está falando a gente já está já pensamos numa ideia um negócio juntos mas ele tem esse primeiro semestre eu tenho também mas em breve em breve porque a vida tem tenho 12 livros para escrever ainda eu tenho eu que escrevi um livro agora que eu acertei e eu tenho tem muita coisa que bom e temos esse nosso negócio também que a gente vai fazer e obrigado Rose Angela Oliveira um beijo um beijo Paula Botafogo como foi diferente escrever a história dessas mulheres como prisioneiras e agora como ex-presidiárias elas podem reescrever suas próprias histórias pode escrever um livro pode a Flordilis quer escrever um livro pode é que é difícil quando você quando a pessoa mesmo escreve ela reorganiza tudo que nem a autobiografia a autobiografia eu sempre leio umas eu falo a pessoa sabe o que é o lance por exemplo para a Flordilis escrever o próprio livro ela assim para uma para uma criminosa escrever o próprio livro para esse livro fazer sucesso ela tem que abrir passar uma faca e jogar as vísceras no chão está disposta a fazer isso? primeiro a Suzane porque a Suzane jamais vai escrever um livro que vai fazer sucesso porque ela nunca vai dizer o que ela sentiu o que ela sentia na hora que ela estava sentadinha naquele sofá e os os assassinos estavam esfacelando ela vai ser honesta? vai ser honesta? a Elize Matsunaga vai contar o que ela sentiu durante seis horas enquanto ela esquartejava o marido? não vai contar porque ela não quer que a filha saiba a Angela pergunta quando você vai lançar a sua a Angela Oliveira Henrique pergunta quando você vai lançar a sua própria grife de camisas porque seus leitores querem sair vestidos para matar isso é para a Suzane? para você não, eu nunca jamais boa é para a Suzane que você tem que perguntar isso Maria Alves ateliê de novo aqui a vida como ela é me julgam por curtir canal literatura true crime e só quero viver da minha arte outra assassina se desponta com o grife sim você gostava de true crime não significa o que você queira matar sim me perguntam muito mas você não fica pesado não não fica Juliana Carvalho Ulisses das três obras das três obras qual capítulo história o relato foi mais difícil de descrever em palavras eu acho que foi o da Luciana porque da Luciana Alberg que é essa história apesar da história dela nem ter um espaço muito grande no livro mas a minha pesquisa para ela é pesada então não é só não é um capítulo inteiro é uma parte de um capítulo mas a pesquisa a história você teve que ver todo esse processo teve que ler o que os pedófilos escrevem sim Silvia aqui Alain Caribe Alain Caribe Alain meu querido Ulisses você acha que Suzane pode voltar a reincindir no crime através da manipulação ou ela realmente se reabilitou não é isso? tem como saber é melhor chamar Márcia Sensitiva e pôs as cartas aqui o tarô a Silvia Andrade um abraço enorme Beto um abraço Silvia e um abraço para a equipe também ao nosso querido Ulisses obrigado por esta live maravilhosa eu que agradeço Silvia e Ulisses com certeza Suka Dorbrich Lopes como jornalista investigativo de vários temas delicados como faz para se blindar e não se envolver emotivamente com os casos não se envolvendo não se envolvendo é difícil tu não tem um interruptor que tu desliga as emoções então alguns batem mas eles não afetam a minha vida não tem como é o dia a dia da vida normal a gente já tem nossos problemas no dia a dia ainda for trazer mais esse melhor sair daqui para o sanatório direto melhor não fazer então é que nem quem cobre por exemplo coisas médicas você vai ter personagens eu fico assistindo besteira ontem eu fui assistir aquele a boneca assassina lá Megan eu tipo fico vendo essas bobagens como Megan aquela boneca assassina no cinema ah que estreou agora não vi eu fui assistir ontem me diverti da marejada mas eu vejo coisas de crime porque eu gosto também eu só vejo se for pro trabalho eu já não vejo mais eu fico vendo agora parejar eu vejo muita bobagem é que eu preciso estreou a nova temporada do You eu quero assistir White Lotus você ainda não viu White Lotus não já vi ah tá não tem nada a ver com o meu trabalho viu porque a gente falou quando eu estou na pesquisa aí eu vejo muita coisa que tem a ver com o meu trabalho por exemplo eu vou ver um seriado que tem uma filha que mais por exemplo a Amanda Knox eu fui ver fantástico eu vejo porque eu gosto eu fui ver na época que estava vi na época que estava pesquisando Suzane aí eu vi um documentário holandês de uma mulher que esquartejou o marido não vi esse tá onde esse em algum lugar em algum lugar não vou lembrar onde eu acho que é na Apple eu criei o dicas de séries e filmes no canal podcast livro porque eu realmente consumo coisas de true crime é natural a gente consome eu e o Ari a gente gosta de ver então já que eu vejo e hoje por trabalho eu também tenho que ver mais sim Ulisses você acha que a Suzane está dando paulada na concorrência Fernanda Novaes ela está paulada na concorrência eu não sei se ela está dando mas que ela deve estar eles usam muito esse trocadilho é lógico mas eles falam nossa matou a pau matou a pau os pais estão muito orgulhosos do trabalho da SU eu acho um desrespeito com as vítimas mas enfim Brasil Irani dos Santos manda um beijo para a gente diz que ama a gente muito obrigado Irani André ATM o que te levou a seguir o jornalismo investigativo Ulisses cara foi um curso muito natural porque eu cobri eu comecei cobrindo cidade sabe cidade cidade o buraco da rua o cotidiano exatamente comecei cobrindo isso depois eu fui para a política depois eu fui para uma editoria chamada de saúde educação e ciência na vez eu cobri a política e crime foi caminho natural não escolhi você foi sendo jogado eu também fui meio jogado fui sendo jogado sempre gostei de coisa de crime mas não para de repente eu ouvi eu estava trabalhando nisso o Egon Short Egon Short acho que é seu nome desculpa se eu estiver falando errado se Suzane fizeram Only Fans ganharia mais dinheiro do que com documentário é verdade joga aí a ideia para ela uma vez eu liguei para quando eu estava trabalhando como repórter eu liguei na penitenciária que ia ter uma matéria na revista da Suzane aí a gente queria fazer uma foto da Suzane aí a diretora da penitenciária entendeu que ela que fazia o meio de campo eu disse ah é que da revista vê a gente quer fazer uma foto com a Suzane ela falou não não é quando for da Playboy tu me liga e bateu o telefone na minha cara jura a Elise eu acho que combina mais com ela esse perfil Only Fans porque ela era garota de programa ela era garota de programa mas ela deixou isso tão para trás até é porque você não viu você está com uma imagem da Elise saindo da cadeia você está com uma imagem do livro que ela deve odiar que ela está acima do peso não, não você pode ser garota de programa acima ou abaixo do peso eu acho que ela não tem mais não, mas você não é desdenhada a forma física dela que ela não dá mais para como é que é? quando eu falei que ela daria para fazer Only Fans você fez uma careta não era para desdenhar como ela está hoje como ela imagina você pode fazer Only Fans do tamanho que você tiver porque tem público para tudo eu acho é que aí eu digo assim eu acho porque eu digo que assim Only Fans é só coisa erótica não era para ser não foi criado mas virou mas tem outras coisas lá quando a Regina Volpato entrou lá não foi para fazer Only Fans antigamente seria para você ter um lugar de fãs então eles pagariam como membros no canal YouTube para ter acesso aos conteúdos que aí dependendo da sua arte pode ser o que for por exemplo tem gente que faz receita tem gente que faz leitura para criança então você vai lá e pega a coisa tem gente que dá curso e põe ali só que a maioria lá é erótico só que a maioria virou erótico não eu acho que a Elize pode ser tamanho que for eu acho que ela pelo documentário que eu vi ela já não tem mais ela quer ganhar dinheiro e ela vai sempre querer ganhar dinheiro está tudo certo eu acho que faz parte da vida e ela está ali com um contrato com a Netflix da vida fazendo livro se ela começar a desbravar eu acho que ela ela não está mais fazendo livro ela desistiu ah não? não não está porque as pessoas pensam Beto por incrível que pareça que é fácil escrever livro mas eu tinha entendido que ela já tinha até escrito não ela tem ela passou durante a cadeia inteira escrevendo um diário lá ela tem lá várias anotações mas aí para tudo transformar isso em livro opa Zosser também primeiro que ela não sabe escrever quando fala não sabe escrever profissionalmente não sabe porque meu amigo é difícil você organizar as ideias num texto longo e criar musculatura para aquele texto para ter 300 páginas é difícil gancho para fazer a pessoa chegar até o fim aí elas acham porque elas têm um diário que rende a minha história é ótimo mas aí mesmo quando tu senta não é o diário de Brittany Jones e nem o diário de Annie Frank e as pessoas acham que um diário se torna um livro a Annie Frank já era uma escritora com 13 anos da vida 14, sei lá quantos anos ela tinha e ali um registro histórico de um momento específico de uma pessoa e o diário de Brittany Jones gente aquilo é literatura também não foi uma mulher que saiu fazendo o diário dela uma escritora que criou como se fosse um diário se ela quiser escrever um livro esse livro ter sucesso comercial ou seja ela ganhar dinheiro com o livro ela teria que contratar um jornalista para pegar as anotações dela ler roteirizar aquilo que também não é só sair vomitando nas páginas e entrevistá-la mas ela nem pode eu acho por conta desse contrato não pode dar entrevista por conta do contrato com a Netflix gente aqui tem as perguntas todas como eu tinha fechado com o Ulisses porque ele vai para o ele tem trabalho amanhã cedo e tudo mais eu vou pegar a pergunta ganhadora agradeço a todas as perguntas já me mandaram aqui a pergunta que ganhou os três livros do Ulisses é da Irlânia Pereira dos Santos ela pergunta Beto e Ulisses vocês acham que a evolução da medicina Beto e Ulisses vocês acham que com a evolução da medicina o gene da psicopatia será descoberto e caso seja acham que com o melhor entendimento da mente humana esses tipos de crimes poderão se reduzir brincar de Minority Report do porque tem gene tem gene não pergunta o seguinte a pergunta é porque que ela ganhou porque escolheram ali que é a melhor pergunta tem um grupo comitê ali o comitê escolheu escolheu com a melhor pergunta vamos fazer essa daqui você acha que a medicina vai descobrir o gene da psicopatia não é um gene né então é tipo é por isso que eu perguntei porque que essa pergunta ganhou porque eu estou seguindo ordens coitado ela já ganhou não estou desmerecendo mas essa pergunta que tu acha para mim já já dá uma broxada e a outra coisa é que não é a minha área então tipo dá vontade de dizer eu acho só para não desenvolver mais sabe eu acho que tinha que tinha que chamar um médico psiquiatra um pesquisador mas existe gene não existe não sabemos não tem não tem a Thaís Fonseca eu gostei mais da pergunta do não vai porque já foi decidido senão olha sorteio senão vai me dar problema a Thaís Fonseca eu vou pegar essa pergunta dela aqui se você pudesse fazer pesquisa e entrevistar qualquer criminoso vivo ou morto quem seria eu e por que tu sabe uma coisa que as pessoas não entendem muito que a entrevista do criminoso para mim ela não é importante ela seria importante se eu estivesse fazendo uma reportagem para a revista botar uma cola nas páginas amarelas da Veja vai bombar mas para um livro para uma biografia é mais valorizado o entorno o que as pessoas estão falando dele do que ele tem a dizer dele por exemplo se a Suzane uma entrevista com a Suzane tem valor jornalístico tem mas para um livro não tem não segura porque enfim mas você teria vontade de conversar com algum criminoso seja ele quem for desde Charles Manson da vida ao Jack Escripador que ele vai te contar quem é ele eu queria estar aí eu queria entrevistar o Chico Picadinho não fazer um livro mas fazer uma entrevista com o Chico Picadinho é só pagar ele cobra ele cobra? então eu já não quero mais não é isso que as pessoas não entendem quando a pessoa cobre uma entrevista e você paga a entrevista não tem valor nenhum nenhuma nenhuma inclusive é bom você aproveitar e ter puxado esse gancho que eu vou explicar porque não tem eu vim aqui espontaneamente falar com você se eu chegar aqui se você me convidar para vir aqui eu digo Beto eu quero 10 reais sério toma 10 reais tá pago vem aí tô aqui tu me pagou 10 reais aí a entrevista começa a não render tu fala olha ele não tá rendendo tá ele não tá rendendo a visualização tá baixando eu quero uma resposta melhor eu falei ah não eu não te paguei deixa de ser uma relação espontânea para fazer de consumo jornalismo não tem a pessoa tem que ficar à vontade em perguntar o que deve ser perguntado primeiro que quando é pago tem um acordo por trás olha eu não falo disso não falo daquilo tu vai falar daquilo ou outro se tu não gostar da resposta refaz porque não gostei e nos Estados Unidos eles pagam mas não é a relação que nós temos no Brasil então mas ainda tem um outro detalhe também lá aqui no Brasil a rigor porque eu sei que tem gente que paga mas a rigor no jornalismo tu não pode pagar mas no entretenimento você pode você pode por exemplo sei lá um talk show da vida que vai lá uma celebridade com agenda lotada aí eu vou aí qual é o cachê aí tá bom já que tem o cachê tu aproveita e canta no final canta aí é pago mas nos Estados Unidos tem primeiro que as leis lá por incrível que pareça são mais rigorosas por exemplo se você enganar um leitor você vai preso inclusive teve aquele repórter do New York Times que ele inventava matérias e descobrida ele foi preso ah sim então é assim você pode fazer uma entrevista e pagar por essa entrevista mas você tem que informar que aquela entrevista foi paga foi paga exatamente aqui no Brasil os jornais fazem isso com matérias pagas mas de maneira muito sutil e escondidinho lá no pé da página por exemplo alguns jornais eles tem aquela editoria de turismo e aí as agências os governos convidam ah um repórter do jornal vem aqui conhecer as belezas da Bahia aí ele vai aí ele faz uma matéria sensacional para o jornal dizendo olha isso é de interesse público inclusive saber quanto custa ir para a Bahia esse hotel essa praia mas aí sai muito pequeno assim o repórter viajou a convite do fulano do governo tal da empresa tal eu cheguei a fazer esse tipo de viagem com os laboratórios olha vem conhecer uma plantação de transgênico que nos Estados Unidos produzia porque a empresa inclusive dá isso como um bônus para o repórter não tinha obrigação de fazer a matéria mas quando fazia saia muito pequeno olha o repórter viajou a convite do fulano de tal sim Ulisses meu querido tem mais alguma coisa que você queira falar além que você tem um lançamento no Rio de Janeiro no Rio de Janeiro depois de amanhã quarta-feira noite de autógrafos quarta-feira dia 15 duraria ir mas não dá porque quem vê depois da quarta-feira não achar que é a próxima quarta-feira dia 15 15 de fevereiro de 2023 que você pode estar vendo isso aqui em 2090 não adianta você ir na quarta-feira porque a flor já até morreu eu acho que não espero que a gente esteja vivo não a flor de liso achei a gente não a flor de liso mas será que a gente também porque daqui você está falando que 70 eu me cuido a gente se cuida gente espera aí você quer que eu esteja em 2090 vivo não dá Ulisses não dá eu descobri que uma amiga minha tem uma avó de 10 você quer que eu tenha quanto? 9 anos você quer que eu tenha 130 anos não vai rolar não dá a medicina está avançando mas bicho eu vou estar destruído para que? eu não quero agradeço prefiro deixar saudade Beto muito obrigado eu que agradeço meu amigo o lançamento é na livraria da travessa Shopping Leblon quarta-feira 15 de fevereiro 18h30 19h30 vinho bate-papo evento gratuito adoro vinho adoro vinho olha gente não tem o que fazer quer beber um pouquinho vai lá beber mas pega e fica entra na fila pega o autógrafo vale a pena e leia o livro que é muito muito bom se você passou pela casa da mãe flor pode ir também não me incomodo olha incrível é verdade é só aparecer lá vai lá uma Rayane vai aparecer meu amigo é um prazer sempre estar com você em breve a gente estará junto de novo pessoal muito obrigado por favor não deixe de se inscrever curtir compartilhar ligar sininho marque nas suas mídias sociais compartilhe se puder seja membro se não puder está tudo certo faz parte da vida e até ah uma coisa estou falando só no final amanhã estou lá no Vênus amanhã diz qual é o dia amanhã é terça-feira dia 14 de fevereiro estou lá no Vênus e a doutora Rosângela vai estar no Inteligência Limitada na quarta quarta-feira tem a live com o Carlos aqui às duas e meia e quinta-feira live com a doutora Rosângela às duas e meia eu vou correr para casa que eu tenho que editar o vídeo para entrar amanhã porque estou assim estou um dia para o outro obrigado 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 ah e aqui está o pessoal abre aqui a câmera para mostrar Patrícia só tem o seu tênis a Patrícia ali ó chegou não vai dar para vocês perguntarem o tênis está com a luz acesa agora um beijo para todo mundo e até daqui a pouco gente o tênis é igual marca texto é verdade não vai parar quando o tênis está cabelando o tênis está com a luz acesa Obrigado.